No último sábado, torcedores de todas as idades com destaque para as crianças formaram uma multidão superior a 46 mil pessoas que, orgulhosos, extasiados, entoando cantos, vendo então o moleque formado nas categorias de base multicampeão, prestes a reestrear vibrando na arquibancada a cada gol. Esses torcedores proporcionaram um espetáculo único e lindo. Toda essa energia foi reflexo de uma atuação que beirou a perfeição, com jogadores se multiplicando em campo, que a cada gol marcado aumentavam ainda mais o ritmo em busca de mais um gol, com um sistema de jogo único implantado por um técnico antes contestado que agora é enaltecido como um dos grandes no cenário mundial. Apesar de tal superioridade, os jogadores, em momento algum, humilharam seu adversário abatido, demonstrando respeito aos companheiros de profissão e à instituição. Atitude rara que mostra a grandeza desse clube. Quem escuta essas palavras, logo questiona. Quem é esse gigante europeu? Nessa hora, mais de 46 mil torcedores presentes, somados a outros milhões de torcedores, respondem com brilho nos olhos e com orgulho no coração. Esse clube é o nosso Fluminense. Boa noite, meu nome é Carlos Alberto, está começando mais uma live do Vem Gol Cagado. Se o jogo está difícil, feio e embaçado, chegou a hora de chamar pelo Vem Gol Cagado. É, se o jogo está difícil, feio e embaçado, chegou a hora de chamar pelo Vem Gol Cagado. É, E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? É o dia que a torcida do Fluminense inteira está em sintonia. É o dia da Internacional da Felicidade. O pessoal está reclamando que o áudio do Tio Han está baixo. Não sei se ele viu aí. Ele travou um pouco aí para mim agora. Agora, vê se melhorou. É que eu estou com muita tela aberta. Para ver se melhora aqui o áudio. Vocês estão me escutando, Laura? Eu estou escutando bem. É, eu também estou escutando bem. O pessoal no chat falou que estava baixo. Agora, você está mutado. Está no mudo. Está mudo, João. Não, você está mutado. Deixa eu desmutar você. Mas você sabia, Gabi, que hoje é o Dia Internacional da Felicidade? Eu vi algumas pessoas postando assim bem rápido na internet, mas não fiz essa associação que você fez, né? Porque realmente a torcida tricolor está em festa. Pois é, está todo mundo. Depois daquela... Mais de uma semana já, inclusive, né? Porque teve a vitória... Mais de uma semana que a gente está em festa feliz, né? Teve a vitória lá atrás da Taça Guanabara no Fua Fua e veio a apresentação do Marcelo e agora essa vitória com esse placar elástico. É, só teve um jogo entre esses dois que foi o primeiro jogo contra o Volta Redonda, né? Que não foi lá... Mas eu acho que a torcida nem sentiu esse jogo. É, eu... Mais ou menos. Deu aquela, mas eu falei na live do pré-jogo, né? Que o Fluminense, com todo respeito ao Volta Redonda, ele não pode... Eu fiquei muito, assim, espantado da torcida, preocupada com o jogo com Volta Redonda. Falei, gente, isso aqui é Fluminense, isso aqui é gigante. A gente tem que passar que nem tratou por cima. E não deu outra coisa, né? Basta o time querer... Eu não sei se de repente aquele jogo, por ter conseguido a classificação em cima do Flamengo, naquelas circunstâncias, rolou um pouquinho de sapato alto, de... Ah, podemos ganhar o jogo de qualquer maneira, a qualquer momento. Mas... Mas se é passado, o que interessa é o jogo de ontem, que foi um jogo assim... Eu não sei, eu gostaria até, porque eu não consigo encontrar um adjetivo que espere bem o que foi o jogo ontem. Então, vocês que estão nos assistindo, definam aí em três palavras o que vocês acharam do jogo do Fluminense contra o Volta Redonda. Porque foi uma coisa assim... É inacreditável, né? É uma coisa realmente que encheu nossos corações de alegria. E é uma coisa que eu e o Johan, né? Por sermos um pouquinho mais velhos que vocês, né? A gente viveu uma época de glória do Fluminense. E eu acho que esse jogo, ele veio mostrar exatamente esse sentimento que a gente tinha. Que eu tinha do Fluminense lá, quando eu tinha meus 18 anos. É exatamente isso. O Maracanã é cheio. Um time fazendo um futebol que hoje está sendo apreciado e admirado por todos. Então, isso é o Fluminense. Então, é isso que a gente vem batendo muito. Eu vim aqui, mais uma vez, parabenizar a gestão por isso que está acontecendo. Que ela tem muito dedo dela, apesar dos pesares. E muita gente criticou a gente ano passado. Que mesmo nas vitórias a gente pegava, a gente criticava. Mas eu acho que esse ano ela acertou muito mais do que errou. Pelo menos a nível de contratação de jogo. Então, é isso aí, gente. Fluminense é isso. Fluminense é isso que vocês viram no domingo. É isso que a gente briga, que a gente vai atrás, que a gente cobra. É para que vocês tenham cada vez mais felicidades e êxtase como vocês tiveram nesse sábado. É o que a gente quer ver sempre, né? Mas você falou de ser jovem. Eu acho que eu nunca tinha visto uma história no Maracanã. Voltou. Fala, meu amigo Alexandro. Eu já não estou mais mutado. E o Alexandro está chegando na área aí para dar a pitada dele. O Keno jogou, só não jogou o Leão de Memeia. E a gente está cheio de notícia nova. Muita notícia. Estou sendo emprestado, gente. Essa é muita notícia nova. A gente está aí chegando com bastante notícia. Eu queria dar boas-vindas ao Alexandro. E que ele se tivesse uma boa noite para a galera aí. Estou sempre mudo porque estou puxando vídeos aqui para dar conteúdo para essa live. Essa live que merece o conteúdo. Esse conteúdo vai servir para a live de amanhã. Estou baixando aqui vários vídeos. Vocês não vão ficar sem mim. Fiquem tranquilos. Um levando aí. Alexandro, boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Carlos, Gabi. Prazer estar com vocês aqui. Prazer. Muito feliz. Foi o que nós conversamos no sábado, né, Carlos? Postura, né? Qual seria a postura do Fluminense em campo, né? Nós debatemos muito isso, eu, você e o Luciano, a respeito dessa situação. E vimos uma postura completamente diferente, né? E as pessoas de mais índoles dizem que o Volta Redonda abriu as pernas e vendeu o jogo. Volta Redonda não vendeu o jogo. O Fluminense aqui jogou muito. Jogou muito, sufocou. Foi um time completamente diferente nas duas partidas que fez contra o próprio Volta Redonda. A gente tava até questionando a respeito das medidas, das dimensões do campo, né, Carlos? Que o Maracanela é um pouco menor, né? Vi dois metros de largura menor que o Raulino. E não fez diferença, né? Como você acabou de falar aí, o querer, ele é a razão pra tudo, né? Se quiser correr atrás, você consegue conquistar os seus objetivos. E foi isso que o Fluminense fez. Tivemos ainda a competência, né, de fazer um a zero bem cedo, né? Isso eu acho que também desarrumou totalmente o time deles também, né? E arrumou o nosso mais ainda. Mas muito feliz e feliz ainda pelas notícias que estão saindo aí, foi uma surpresa pra mim. De ver o mexicano metendo o pé, né? Indo lá pro Paraná, né? E ainda tem mais gente ainda pra sair fora ainda. Não acabou não. Vamos expulsar esse bando daí. Vamos jogando pra lá que tem muita gente pra ir embora ainda além do mexicano. É isso aí. Boa noite e boa live pra gente, Carlos. Com certeza. Mas é aquilo que eu te falei, né, Alexandre? A gente tem que... O Fluminense tem que entender que ele é gigante, cara. E aquilo que tem que passar por cima. Respeitando, obviamente, como eu falei no início do programa. Em momento nenhum, apesar dos 7x0, o Fluminense desrespeitou, tentou humilhar o Volta Redonda. Muito pelo contrário. Ele jogou o jogo inteiro em alta intensidade. Isso mostra, acho que, respeito pro adversário. Isso também é fundamental pra um time grande, né? Então, e essa limpeza, eu vim até pensando, né? A gente realmente tá fazendo uma limpeza grande no Fluminense. Você vê, já saíram o Caio Paulista, o Wellington, o William, o Cris, né? Aí vieram o Marcelo, aí vai tá vindo o Lele, né? Tá sendo reintegrado o JK. Voltando o John Kennedy. Hã? John Kennedy voltando. John Kennedy voltando. Então, essa saída é a do bigode, cara. E, de repente, a não renovação com o Mahoney, né? Eu acho que vai dar espaço pra esses jogadores que a gente tanto pede pra que sejam aproveitados, né? Então, isso é mais, acho que é mais um mérito da gestão. Acho que realmente se conscientizou, né? De que esses jogadores, infelizmente, não renderam o que era esperado. E tá sendo feita uma renovação. Eu tô gostando muito, cara. Eu tô vendo com essa saída do bigode. Acho que pode ser muito a ver também com a chegada do Lele, com a reintegração do JK. Então, tipo assim, hoje você já tem pessoas pra substituir o cano, a princípio. Então, eu tô vendo com muitos bons olhos isso, cara. Já tô quase reservando minha passagem pra Arábia Saudita. Olha isso. É, porque você já é campeão da Libertadores, né? Foi promessa, né? Tem que reservar a tua passagem pra voltar. Hã? Lá pra cá. Não, essa já tá comprada. Eu tô reservando a da Arábia Saudita. Vai vir pra final, Carlos? Hã? Vai vir pra final? Lógico, né? Mas isso aí é líquido e certo. Nem que eu vá assistir no telão do Fluminense, eu não consegui a entrada. Mas o que eu votar no Rio, com certeza eu vou votar. Isso aí não tem a menor possibilidade de não acontecer. Eu acho que o maior respeito no meu do futebol é fazer o que o Fluminense fez, né? Tem que vir pras finais aqui, cara. É. Pras finais do brasileiro? Ou da Libertadores? Não, do Carioca. Ah, agora do Carioca? Do Carioca. Ah, não dá, dá, cara. Pô, eu tava louco pra ir, né? Tava louco pra estar no... Pô, pra estar no Maracanã, Johan. E a gente, finalmente, finalmente nós podermos ver, rever e essa juventude de hoje ver o Fluminense dividir ou ser maioria no Maracanã. Isso é uma coisa que eu acho que não acontece. Não sei há quantos anos isso. Só nós tivemos o prazer de ver isso. É... É isso... Pois é, isso eu quero falar muito bem porque, por exemplo, o primeiro jogo manda deles. Ó o Rodrigo Araújo aí, ó. Ó o Rodrigo Araújo aí, ó. Boa noite, meus amigos. Queria falar tanta coisa sobre o Fluminense. Mas se eu botar superchat, eu vou a falhência. Vou na live. Saudações, tripulões. Ô Rodrigo, você quer falar coisas sobre o Fluminense? Eu te mando. Vem pra live. E você entra aqui. Vem pra live. Vem pra cá, meu filho. É, sai do chinelinho, né? Sai do chinelinho. Ô, Johan, eu acho, inclusive, que todos os membros do canal deviam ter esse acesso porque hoje é um dia tão especial de falar de uma coisa tão especial que aconteceu no Maracanã. Que eu acho que tem muita gente querendo nem que venha pra cá. Fale aqui cinco, dois minutos, três minutos. Bote pra fora essa emoção, essa felicidade. Que eu vi, inclusive, no pós-jogo, você junto com o Rodrigo, né, num bar, tocando mozaralho lá. Pessoal mudando de mesa, o caramba. Né, provavelmente mulambos, né, flamenguistas. O Henrique já tá com ele. Não precisa mostrar superchat não, meu filho. Só entrar. Vou atacar o Fluminense. Entra no chinelinho. Eu sei. Ele tá com problema. Já vai entrar. Já mandei. Já mandei, meu filho. Já tá aí. Tá bom? Pode entrar. Vem. Vem com... Cenário devastador. Ele vem... Mas vem com o chinelinho. Não vem com aquela botinha de lâmina, não, hein. Não, é. Não, não, não. Vocês tem que ver eles dois, Carlos e ele aqui, discutindo quem é que é uma rápida na montanha, descendo no estudo. É. Olha esse papo, gente. Olha esse papo. Você participou, Gabi? Você não viu, não? Não. Quem é que é uma rápida na montanha? Mas eu receio. Não, olha esse comentário aqui, ó. Olha esse comentário. Com todo respeito, melhor a nossa Gabi do que o Gabi deles. Mas isso é com certeza, né? Se você tem que ver ali. Se você tem como ver ali. Aliás, aliás, eu queria parabenizar a todas as meninas que estão fazendo short no canal. Porra, olha, a Luciana. A equipe toda tá de parabéns no canal. A gente tá aqui voando no canal. O canal tem tido, assim... É uma equipe coesa, é uma equipe unida, é uma equipe, poxa, você não vê uma treta, uma discussão, todo mundo, sabe, são os bastidores por detrás, a gente fazendo o melhor para a gente, pelo nosso luminência, dando notícia, falando tudo que tem que ser falado, tinha que falar de alguma posição que a gente acha que não está boa, a gente fala, mas olha, sábado foi, beirou a perfeição, coisa que eu nunca, olha, eu nunca vi um jogador como o Cano fazer tanto gol, um centroavante, fazer tanto gol na minha vida, em todos os meus 54 anos de, não de estágio, mas de vida assim, o Prevento Maracanã, desde 75, não via nada, eu ficava lá brincando, para a Marquise, mas em 76 eu já olhava, muitos não tinham nascido, hoje um rapaz lá no Twitter falou, João, você está velho, eu realmente estou, mas eu acho que estar velho, como dizem, talvez seja referência para aqueles que estão novos, nós vimos o Maracanã ser dividido sempre, e agora a gente, como o Carlos falou, eu acho que a gente pode, de repente, dependendo do resultado do primeiro jogo, e a gente com muito respeito, a gente fala isso, com um time que é um time que tem um investimento maior, que tem um time, vamos dizer assim, a nível papel, vamos dizer, é um time melhor no papel, mais caro, vamos dizer assim, mais caro, mas se a gente, com todo respeito, a gente acha que o Fluminense tem a capacidade, até de ganhar o primeiro jogo, e no segundo jogo, com o mando do Fluminense, com o Marcelo e os relacionados, a gente vendendo os ingressos antes, a gente consegue encher uma leste, uma leste e uma sul, e botar eles numa norte, é o que eu acho, então assim, chegou ele, o homem do esqui, o homem do tênis, o homem da Fórmula 1, o homem do Marvin Rombal, o homem do eletrônico, o homem de tudo que vocês quiserem chamar, o homem do futebol, o homem que sabe de tudo e muito mais, Rodrigo Jutti, será hoje, meu irmão, tá aí, ele aí, que é lixo, que é lixo, que é lixo, que é lixo. Ô, João, aí 90% do que você falou aí, eu tô engatinhando, mas obrigado pela homenagem. Fala, galera, boa noite aí, boa noite pra todos aí, pra todos vocês, prazer grande participar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, e o sentimento é esse que o Carlos falou mesmo, cara, assim, a gente tá vivendo um sonho, né, eu acho que o momento é maravilhoso, e eu acho o seguinte, o torcedor, ele tem o direito de viver o sonho, sem medo de ser feliz, né, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, mas o momento é realmente espetacular, momento incrível, e aquele jogo lá, Carlos, aquela zoeira depois, eu vou falar um negócio pra você, não é nem o meu perfil, tá? Mas não tinha como ser diferente, Ordeu, não tinha como ser diferente. Já tinha misturado com umas cervejinhas e tal, mas, cara, foi uma coisa impressionante, cara, aquele primeiro tempo 5x0, eu fui com a minha família, eu olhava pros meus irmãos, eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Isso é um atropelo... Tô online aqui, tô ouvindo. É um atropelo no Maracanã, e foi o que você falou, e o teu texto é bonito demais, assim, né, porque, de fato, eu acho que a melhor forma de respeitar o adversário é fazendo o que a gente fez, né, se impondo, jogando sério, sem parar, né, foi pra cima sem parar e fez um jogaço. Boa noite aí, galera. Fala, Rodrigão, mas é isso, cara, eu... Eu fiquei, eu fiquei, rapaz, eu fiquei... A minha agonia, rapaz, é eu não tá no Maracanã, né, eu até brinco, né, eu assisto o jogo com a minha irmã, e ela é tricolor, essa coisa toda, mas não tá nem aí pro futebol, e quando você tá vendo o jogo, você quer fazer resenha, você quer discutir, você quer falar, e eu fico falando com ela, né, e ela é, 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 mas é muito agoniante, ainda mais um jogo como esse, que eu imagino a alegria de vocês, né, depois desse jogo maravilhoso que o Fluminense fez, então é realmente uma coisa especial que tem que ser curtida, tem que ser realmente exaltada, porque não é todo dia que você vê essa coisa, não, e a gente sentiu o que os alemães sentiram naquela semifinal contra o Brasil, né, que tomamos de sete, agora foi a nossa vez de saborear esse sabor numa semifinal, dar de sete no semifinalista, que diz, vamos dizer, ah, porque o pessoal fala do Volta Redonda, porque Volta Redonda é isso, gente, o Volta Redonda ganhou os dois jogos do Fluminense, ganhou do Vasco, começou ganhando do Flamengo, é um time muito bem arrumadinho, obviamente, com menos investimento, mas não é, não é um, né, uma água de linguiça não, não é, não é isso que, porque eles gostam de menosprezar, né, o sucesso do Fluminense. Fora que eles passam na semana na Copa do Brasil também, né? Também eliminaram o Atlético Goianiense, que é uma pedra no nosso sapato, né, e eles conseguiram eliminar o Atlético Goianiense lá, então é, Agora, o Jorran falou sobre, o Jorran falou sobre respeito ao Flamengo, tá multado, Jorran, tá multado, vai lá. Eu queria falar só uma coisa em referência, em referência a duas coisas, uma, tentaram menosprezar o jogo do Fluminense contra Volta Redonda pelo jogo que eles tiveram lá em Goiânia, lá porque hoje eu estou aqui, né, no Rio, né, então assim, ah, não, mas porque eles jogaram lá e tal, ou seja, a gente vai ter vários jogos desses daqui pra frente, e a gente joga o tempo inteiro assim, jogo sim, jogo não, é lá e cá, é lá e cá, é lá e cá, e abril vai começar uma série de jogos assim, e um nível, numa prateleira, lá em cima, lá em cima, brasileiro, é, 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 libertadores, é, 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 Copa do Brasil, é, é, finais do Carioca, ou seja, nós vamos estar em todos os campeonatos, jogando em alta intensidade, em todos os finais de semana e meio de semana, então assim, não venha de conversa afiada, que não foi nada disso, nós ganhamos, atropelamos, passamos o trem, e eu queria ressaltar a partida de ontem, a partida de ontem, Flamengo e Vasco, o Vasco foi extremamente prejudicado pela arbitragem, isso aí é um ponto a ser ressaltado, o Vasco, o Flamengo foi empurrado para a final, com uma força gigantesca da arbitragem, do VAR, da Federação, porque o que aconteceu ontem no Maracanã, para quem não viu, pelo menos o jogo, eu vi um pênalti fora da área, eu vi uma falta abatida, longe do lugar da falta, que não, que imperou, ao ridículo aquilo, a um deboche contra um time, numa semifinal de campeonato do Carioca, se eu fosse time do Vasco, eu parava o jogo em cima do juiz, é que o Vasco já estava tão abatido com o resultado, que acabou deixando aquilo ali, foi um finalzinho e tal, mas assim, há uma, vamos dizer assim, uma imposição, conspiração, que o Flamengo jogue contra o Fluminense, uma imposição, uma imposição, para que seja o Flamengo, então que venha o Flamengo jogar contra o Fluminense, eu queria a opinião de vocês, se vocês viram mesmo, não sei se vocês viram o jogo ontem, eu vi um pedaço, eu vi, eu vi, mas eu, o que eu vi, eu queria que vocês falassem um pouco disso, como você sabe, eu gosto de ver outros times jogando, porque eu gosto de futebol, então eu vejo o Carioca, vejo o Mineiro, eu vejo o Gaúcho, exatamente para depois a gente ter, é o que eu gosto, e depois também ter o que falar, e saber o que falar de cada jogador, tanto é que eu digo hoje, que eu vendo o Grêmio jogar, é o Grêmio é um dos times mais bem acertados hoje, do Brasil, jogando, o time dos caras estão bem demais jogando, certo? Ô João, quando você falou sobre o Reixo, Anderson? Epa, caiu a internet dele. Enquanto ele não volta, eu também assisti o jogo, eu não sei se a Gabi e o Carlos assistiram, eu assisti também, ele caiu, ele caiu, e eu vi assim, eu vi o Vasco melhor durante grande parte do jogo, mas o Vasco tem, falta no Vasco uma coisa que sobra para o Flamengo, mesmo numa situação delicada, que eles estão passando a nível de jogo, são jogadores decisivos, algumas situações que eles tiveram, eles conseguiram matar o jogo, e você tem um Pedro, o Gabigol saiu, o Rascaeta está com uma lesão séria, mas, mas o Flamengo tem muitos jogadores que podem decidir uma partida, e com tudo isso que o Johan falou, eu também não gostei das faltinhas que o Juiz deu no segundo tempo, amarrando o Vasco, num determinado momento que o Vasco estava superior, estava pressionando, com tudo isso, eu acho que o Flamengo é um time mais preparado para disputar essa final com a gente. E aí eu vou até falar sobre a nossa euforia do dia da classificação, e realmente, Carlos, tinha um sentimento de provocação ali, porque após o primeiro jogo contra o Volta Redonda, quando eles ganharam da gente 2x1, o que não faltou foi o Flamenguista sacaneando a gente, ela estava torcendo muito contra a gente. E ali, obviamente, a gente é eufórico com aquele resultado, tem aquela brincadeira, aquela zoeira do momento, mas é importante que o time do Fluminense não entre nessa. São 15 dias para essa decisão, 15 dias onde tudo pode mudar muito. A gente tem uma data FIFA agora, entre esses jogos, os jogos da semifinal e os jogos das finais, e a gente precisa entrar muito preparado, muito consciente e com humildade. Aquele momento da zoeira, da euforia do 7x0 passou, clássico é clássico. Não estou querendo fazer um discurso politicamente correto, mas isso é fato. O Flamengo sempre foi o clássico do imprevisível. A gente, na minha opinião, é favorito pelo retrospecto recente, o Fluminense vem jogando bem contra o Flamengo e vem tendo vantagem nos últimos 12 jogos, ganhou 8, empatou 2 e perdeu 2, se não me engano, sendo que em um desses empates a gente saiu campeão do Maracanã no ano passado. Então, assim, o nosso retrospecto é amplamente superior, o nosso time vem muito mais preparado para essa decisão, mas é o clássico, precisa ser encarado com seriedade do primeiro ao último minuto. Até porque eu falei uma coisa com o Johan, na casa de um amigo nosso recentemente, num churrasco que a gente foi juntos, eu falei, Johan, muitas vezes o Flamengo, isso antes da final da Taça Guanabara, eu falei, muitas vezes quando eles estão assim, eles são mais perigosos do que quando eles entram com favoritismo. Isso a história deles mostra, em muitos momentos, onde ninguém dava nada pelo Flamengo, o Flamengo cresceu e conseguiu mudar o cenário. Então, assim, nós temos time para ganhar, eu acho que a atmosfera hoje é toda nossa, a nossa torcida, Carlos, só para finalizar aqui a minha opinião, ela tem obrigação de, se não conseguir dividir, de chegar muito perto de dividir o Maracanã com a torcida toda, essa decisão, devido de um 7 a 0, jogando a bola, está jogando, tudo realmente a favor, mas com seriedade, porque agora é decisão, e não adianta nada fazer tudo que nós fizemos no campeonato, até o presente momento, e perder a final. Então, assim, seriedade do início ao fim, jogar tudo que a gente pode, com clima de clássico, dividindo todas as bolas, deixando o campo pequeno para eles, tendo mais vontade do que eles, o tempo todo, e aí eu acho que a gente tem que contar a condição de sair campeão, bicampeão Carioca. Essa é a minha opinião. Não, sem dúvidas, eu concordo bastante com o Rodrigo nessa questão, mas falando em relação à torcida, eu acho que um pouco do que inibe o torcedor, talvez, do Fluminense, é a violência. Até pessoas mais velhas do que eu, quando eu falo assim, vai para o jogo, a pessoa, não, não vou não, é perigoso, aí quando eu falo que eu vou, você é maluca, você vai sozinha, não sei o quê. E assim, eu já fui a três clássicos no Maracanã, eu particularmente acho a torcida do Fluminense muito tranquila, eu nunca vi nada que me causasse medo ou o pavor de não querer ir ao clássico, mas infelizmente a gente viu o cenário do jogo do Vasco e do Flamengo, a gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida violenta, então a gente já viu outros episódios, teve até um Fla-Flu que o pai estava com o filho, enfim, os torcedores do Flamengo na Leste, lá na místia, agrediram o pai com a criança, então acho que isso inibe um pouco o torcedor do Fluminense a ir de repente num clássico, mas quanto ao nosso time eu também acho que é uma virada de chave, cada jogo é um jogo, a atmosfera realmente é nossa, mas é um clássico, tudo é possível, eu também vejo o pessoal, pode vir qualquer um que venha o Flamengo porque a gente está acostumado a ganhar a Fla-Fla normal e eu já fico naquela angústia de tipo assim, gente, não é legal ficar contando vitória antes do termo, vamos botar o pé no chão, deixa pra zoar, pra brincar depois que vencer, porque é aquilo assim, é um jogo de altos e baixos, tem o Gabigol do lado do time deles que eu particularmente não suporto ele, eu acho que é um jogador que pode desestabilizar os jogadores do Fluminense, no último Flamengo, por exemplo, ele com nem um minuto de jogo ele chutou a bola no Londré, então assim, é um cara que eu vi ele comemorando lá, enfim, ele é muito raçudo, isso pra eles é bom, como também pra gente pode ser uma forma de às vezes incentivar o torcedor do Fluminense a querer ir pra dentro e fazer melhor que ele, enfim, como também pode, acho que, dar uma desestabilizada e atrapalhar um pouco, mas sem dúvidas, hoje a gente tem um time bom que a gente já em várias lives criticou aqui, que a gente não tinha elenco pra disputar várias competições e tudo mais e hoje eu vejo que a gente tem isso, o calendário em abril tá bem apertado, mas eu acredito que com a chegada do Marcelo, o John Kennedy voltando no sábado também, eu não sei se o João que tava lá percebeu, mas a galera gritou muito o nome dele, eu acho que muito pra também incentivar ele, a motivar ele a manter a linha, eu vi que na coletiva de imprensa, o Jim falou dele também, que só dependia dele, que ele tinha um futuro brilhante aí dentro do Fluminense e ele ficou rindo, meio sem graça, não gesticulou muito pra torcida, eu até achei que o Diniz iria colocar ele pra dar uma moralzinha lá pra ele, mas também teve o lance com o nosso goleiro que precisou ser substituído e aí não é muito comum substituir um goleiro no meio da partida. Tebrou uma substituição. Exatamente, mas... Tebrou uma substituição. Exato, e aí... Eu tenho os juntos aqui pra botar, Botei então, Botei. Você está perguntando o que que eu, me desculpei? Olha aí, vai lá daí. O Léo! O Léo é doapos! O Léo é doapos! O Léo é doapos! O Léo é doapos! Tem que respeitar o Léo! O Léo é doapos! O Léo é doapos! Só escutou palavrão, Johan. E o louco da cabeça. Tá mutado, tá mutado. Mas deixa eu dar o meu pitaco aqui em relação ao que vocês falaram do jogo com o Flamengo. Eu acho que esse jogo com o Flamengo, pelo menos dos últimos que ocorreram, vai ser o primeiro que a gente vai realmente com sentimento de favoritismo para o jogo. A torcida do Fluminense. A gente ia muito para o Flamengo, para um Fla-Flu final, com aquela do que ganhar Fla-Flu é normal, que o Fluminense no clássico se supera, que o Fla-Flu não se joga, se ganha. E mais ou menos isso era sempre o que acontecia. Durante o jogo você via um Flamengo dominante, e o Fluminense fazendo um contra-ataque, vai, mata o jogo e é campeão. Então eu acho que realmente dessa vez a gente vai com esse sentimento de favoritismo. Eu acho que isso é um fator que leva a torcida para o estádio. Apesar dela pensar, pô, vou para o estádio, é violência, e o Flamengo é favorito, não, não vou arriscar. Mas eu acho que nesse caso em particular, a torcida vai. A torcida vai e é bom que vá, porque vocês têm que experimentar, vocês jovens que eu estou falando, vocês têm que experimentar essa sensação de assistir um Fla-Flu com a torcida dividida. Vocês nunca viram isso na sua vida. Vocês nunca viram isso. Mas, cara, é muito bom você estar em minoria e calar a torcida deles também, tá? É, mas é bom por um lado, Gabi, é bom por um lado, né? Porque, ah, nós somos minoria, mas isso é uma demonstração clara de que você não confia no seu time. Depois que acontece, obviamente, aquela minoria, aquela metade do setor sul, vamos dizer que foi, vai explodir, vai zoar, mas na realidade, antes, você sente que você está diminuindo, opa, até caiu o microfone, está diminuindo em relação àquele jogo. E isso não vai acontecer nesse jogo, eu tenho certeza disso. E é uma experiência. Já entra perdendo, né? Exatamente, você já entra naquela, eu estou aqui porque a perda é certa, se ganhar, vamos comemorar. E a torcida do Fluminense não vai com esse sentimento, pode até perder. Acho que clássico é uma coisa muito, é diferente de qualquer coisa, principalmente o Fla-Flu. Não tem favoritismo, obviamente, nós temos essa sensação, e essa certeza de que o Fluminense está vivendo um momento melhor que o Flamengo. Mas isso não é sinônimo de vitória. Infelizmente, não é. Carlos, você sabe que eu estou falando isso hoje, porque a gente não está acostumado com esse clima de vitória. É! E vou falar um pouco para vocês, não é a característica da nossa torcida, essa coisa do já ganhou, da arrogância, da prepotência, não é a nossa característica. Como o terceiro nunca foi, né? Então, assim, uma coisa é a gente comemorar, assim, e tem que ficar eufórico mesmo, um 7x0, um time jogando super bem e tal, mas depois tem que botar a bola no chão. Então, porque, assim, eu acho que o maior risco que a gente tem de perder essa final é justamente entrar nesse clima. Então, assim, eu acho que isso serve como, assim, um aviso, né? Um aviso para o nosso time. Cara, deixa a Eucoria fora de campo. Se ganhar de novo, e se Deus quiser vai ganhar, porque eu confio muito no Fluminense em final contra o Flamengo, a gente vai zoar, vamos botar pilha, ganhar a platura é normal. Mas agora é momento de trabalhar sério, bolinha no chão, se preparar para o jogo, e aí sim, quando chegar a hora, se impor dentro de campo e sair campeão. Os jogadores não podem entrar nessa pilha. A gente pode falar o que quiser, porque a gente é torcedor, a gente pode brincar, mas eu acho que o 7x0 já foi, né? Agora é... O Zornal, acho que você está congelado, amigo. Agora, Rodrigo, agora, você chegou a ver o Diniz no intervalo do jogo? Falando com os jogadores? Eu ouvi, cara. Veja. Veja, veja. Então, esse problema, cara, eu não vejo no time treinado pelo Diniz. Eu realmente não vejo, porque ele é um cara que cobra. O Fluminense ganha de 5, gente, 5x0. O Diniz dando expor no vestiário. Cobrando os jogadores. Seriedade, vamos, vamos. Então, quer dizer, esse tipo de situação, realmente, eu não tenho muito medo a respeito disso, não. Mas eu quero voltar a salientar. Eu quero perguntar a Gabi. A Gabi, você já foi a algum Fla-Flu cuja torcida do Fluminense foi igual ou superior à do Flamengo na sua vida? Não. Pois é. Na verdade, até pouco tempo, eu ia para os jogos do Fluminense e vi o Fluminense botar 14, 15 mil pessoas no Maracanã. É isso aí. Do ano passado para cá, que eu estou vendo um público com mais de 30 mil pessoas no Maracanã. E eu acho que é muito em busca do que a gente está tendo de resultado dentro do clube. E para mim, tipo, ia jogo do Fluminense com tumulto para entrar com, sabe, todo mundo apertadinho. Eu nunca tinha vivido isso até o ano passado, por exemplo, quando a galera começou a ir com mais frequência para o estádio. Essa é uma realidade que eu ainda não presenciei de ver um Fla-Flu com o Fluminense e Vasco, enfim, com a torcida meio a meio. Ô, Gabi, eu já fui em Fla-Flu, que a gente chegava duas horas da tarde para o jogo às cinco e o Maracanã absolutamente lotado. Absolutamente lotado. Para ver aspirantes. Para ver aspirantes, que na época eram os juniors, né, Alexandre? Porque sempre antes do clássico, vamos supor, Flamengo e Fluminense, jogava os juniors Flamengo e Fluminense. Isso era a regra. Era Fluminense e Vasco, jogava. Tempo de geral. Tempo de geral, cara. Tempo do careca, tempo do pó de arroz. Então, é um Fluminense que vocês não viram. E é isso que eu e Johan, devido à nossa idade avançada, a gente fala, a gente critica, a gente cobra. Porque nós queremos que vocês, jovens, que vocês assistam isso. Que tenham o privilégio de assistir esse tipo de coisa. Então, ninguém aqui é contra o Fluminense, como ano passado, muita gente questionou esse posicionamento do canal. Mas o que a gente quer é que o Fluminense volte a ser gigante, porque ele é gigante. É o gigante que estava adormecido. E graças a Deus ele está despertando. Essa reconstrução é fundamental, né? Vai lá, Alex. Desculpa a minha queda aí. O meu telefone está com problema. Agora eu estou conectando as coisas. Está desligando sozinho. Vou jogar no lixo daqui a pouco. Desculpa, rapaz. O Johan falou uma coisa de respeito ao Flamengo. Eu, cara, acho que tem que respeitar ninguém mais não, cara. Principalmente o Flamengo, não pode pensar. Eu vi o jogo do Flamengo com o Vasco ontem. O Flamengo tem o maior defeito na equipe do Flamengo e se chama Vitor Pereira. Esse é o maior defeito do Flamengo hoje. E esse cara ainda se encontra lá fora das quatro minutos. O Flamengo ontem só não foi desclassificado pelo Vasco pela incompetência do time do Vasco. Quem viu o jogo, viu que no segundo tempo o Vasco amassou. E o Vitor Pereira fez as mesmas coisas que ele fez contra o Flamengo. E ele ia tomar virado, como ele tomou contra a gente. Revoou o time, tirou o Gabigol, tirou o Everton Ribeiro. Aí botou, ainda botou o Cebolinha de lateral direito ainda, maluco. Lateral direito no banco, botou o Cebolinha de lateral direito. O Cebolinha não fez nada. Quando nós pensávamos que na substituição ele ia botar o Cebolinha aberto, pelo lado, para poder agudo, para poder ter profundidade. Então ele arrancou o cara do jogo. Então acho que o Flamengo tem isso. E outra coisa, o Flamengo hoje, a zaga do Flamengo hoje, ela só tem nome. Não posso dizer, ela só tem nome. É uma zaga fraca, ouviu. Fraca. De jogar. Isso é a minha visão, tá galera? É a minha visão. A zaga do Flamengo vai ser a zaga muito fraca, muito defeituosa. E os mesmos defeitos que eles tiveram contra a gente, eles tiveram contra o Vasco. E eu acho que eles não vão conseguir arrumar isso. Exatamente porque o Senador é o mesmo. Então eu vejo o Fluminense com um grande favoritismo em cima do Flamengo. Vejo a possibilidade de ganhar e ganhar bem dele. O Fluminense jogar, a bola que tem que jogar, o Flamengo não aguenta. Eles podem ter o maior salário, podem ter o maior elenco, podem ter o que for. Mas hoje futebol, quem joga futebol hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, se chama Fluminense Futebol Clube. Não tem outro time. Os times estão por baixo. Essa é a realidade. Só que as pessoas, as pessoas e as mídias, elas não dão essa total ênfase que o Fluminense interessa. Eles não dão. Carlos, agora eu consegui entrar bem aqui, eu budei para o celular e agora ficou melhor aqui. Agora está bom. Minha internet fica melhor. Agora nós vamos. Eu queria te falar um assunto com o Rodrigo e eu vou botar aqui um vídeo. Um vídeo que vocês vão ver de dois ângulos. Vamos lá, vamos ver esse vídeo, vamos discutir o porquê esse vídeo aqui está acontecendo no nosso time. Vamos lá, olha o vídeo. Vamos lá, olha o vídeo. Ou seja, esse vídeo é para mostrar o seguinte, faz o L, plano batendo pênalti, não perdendo um. E aí eu fiz uma pergunta para o Rodrigo. O Rodrigo, ele está botando para ele ser artilheiro. Aí o Rodrigo falou o seguinte, não, ele está botando para o cara ter confiança e ter o jogador. E na verdade, quando o Diniz foi perguntado, é as duas coisas. Eu acertei e o Rodrigo também. Quando foi, Rodrigo? A gente teve essa discussão, a gente falou sobre isso e eu falei uma coisa e o Rodrigo falou a outra e o Diniz falou os dois. Na verdade, a primeira coisa que ele falou era sobre a artilharia do campeonato. Primeira coisa. Aí depois ele falou. E também para ele ter a confiança. Então eu acho que eu estava um pouco mais certo. De entregar o jogo não, amigo. Então talvez eu esteja certo. Tá bom, tá bom. Mas assim, o que vocês acham de o Diniz estar dando essa moral, buscando bater pênalti? E ele está ganhando confiança de cada pênalti que ele bate. Ele tem ganhado confiança jogo após jogo. O que vocês estão achando? Esse foi perfeito, né? Bateu na pênalti. Não, bota um radaço da bochecha da rede, na rede lateral. E tem outra visão desse jogo. É, o Cano ele vem com o estigma de que ele é mal batedor. Porque acho que, se não me engano, no Vasco ele andou perdendo alguns pênaltis. Então eu acho que o... E o Diniz, é característico do Diniz isso. É recuperar... O Vasco não perdeu pênalti. Hã? Deve ser carma do Vasco o jogador ficar perdendo pênalti. É, mais ou menos, né? É, mas acho que é outro problema. A Gabi está certíssima. A Gabi está certíssima. E vou falar mais. Gabi. Não, Gabi. Ele perdeu também. É, perdeu. Mas o que acontece? Ontem, o treinador do Vasco, treinador do Vasco, por causa desse negócio de torcida ficar falando no ouvido, ele mudou o esquema do Vasco tirando o Pedro Raul, que perdeu o pênalti onde o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Mas ontem no jogo ele não estava mal. Ele estava bem. E quando ele tira... Eu comentei isso com o Rodrigo. Quando ele tira o Pedro Raul, que estava bem no jogo, disputando bola ali, o fato do cara perder pênalti, de estar queimado com a torcida, o Diniz, pela gente, pela teimosia do Diniz, muitas vezes a coisa dá certo, às vezes dá errado. Mas assim, torcer treinador, que não banca jogador, que é jogador, às vezes, que vai mudar o resultado, ele acaba se arrebentando. Que vai ser influenciado por torcida. Não é treinador mesmo. Pra mim, o Barbieri ontem perdeu, ao contrário do treinador do Flamengo, que fez a mesma coisa, a mesma coisa que fez contra o Fluminense, foi vailado pela torcida, vailado ontem, numa música de protesto, e foi o que foi decisivo no Flamengo ganhar. Então assim, vocês vejam o que é a mão de um treinador, quando o cara vai lá, ele tem convicção daquilo que está fazendo. O Diniz, ele pode ser o que for, cabe surdo, é professor Parnal, vocês podem cruzar para os rapazes, ele tem personalidade, personalidade, ele banca, ele chega e fala, você vai bater o pênalti, ah, mas ele perde sempre, bate ali, meu filho, vai lá você bater. Então eu acho que ele está dando essa moral, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, vocês concordam comigo, mas isso é importantíssimo. O Vitor Pereira, Johan, o Vitor Pereira, Johan, se ele continuar com essas situações que ele anda fazendo no Flamengo, pegando o time qualificado, ele está aferrado, ele está aferrado, porque ontem ele pegou o Thiago Maia, botou o Thiago Maia na zaga, depois que ele foi botar outro zagueiro, entendeu? Sinceramente, eu não vejo esse cara como treinador de futebol não, porque ele é maluco, ele é maluco. Porque os caras ontem, eu estava vendo ontem na transmissão ontem, os caras iam sair, ninguém sabia quem ia sair. Ninguém já sabia quem ia sair. Eu estou falando isso hoje. Entendeu? Então, por isso que eu comentei a respeito dele, entendeu? Eu acho que o que ele faz, ele pegando um time qualificado, por isso que eu falei, quando ele fez isso contra o time do Fluminense, no segundo tempo, o Fluminense cresceu, cresceu para cima dele. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Vasco, só que o Fluminense teve um... Mas o Fluminense cresceu para cima do Flamengo, porque ele ia crescer de qualquer maneira. Isso eu e o Rodrigo acompanhamos o jogo, passo a passo, tudo que ia acontecer com o Fluminense, e a gente veio falando no jogo. Foi ou foi, Rodrigo? Foi ou foi? O Flamengo arriou os pneus. O Flamengo arriou. O Vitor Pereira teria que trocar tarde para o Flamengo melhorar. Ele não ia conseguir melhorar o Flamengo, porque o que o Flamengo correu no primeiro tempo... Acabou o combustível dos dez, ele só tinha cinco substituições, ele não ia melhorar o Flamengo. Ele não ia conseguir melhorar o Flamengo. Entendeu, Luciano? Eu entendi, mas ele consegue piorar, não consegue? Mas não, mas não, mas consegue às vezes, mas ali, a mesma substituição que ele fez, ele melhorou o time. Ele melhorou. A mesma substituição. Como é que uma ele piora, a outra ele melhora? Ele não tinha. Ou que ele deu quase mesmas. Quase mesmas. Agora, a informação aqui do Cristian Barretta. Mas se o outro piorou quando ele tirou o centroavante, centroavante que estava brigando, caneludo, dando trabalho à defesa, botou um garoto lá, que o garoto não fez nada. Não tinha a presença diária que o outro tinha, mesmo sendo perdendo... Por causa da torcida do Vasco. Eu achei também de ter tirado o Pedro também. Eu achei também de ter tirado o Pedro também. Porra, perdeu, perdeu. Presença de arma, presença de arma, por cima do barco. Referência, né? Olha só, a informação do Baeta. Flu e o Furacão vão dividir o salário do Bigode. O que vocês acham disso? Vocês acham uma boa, Rodrigo? O Bigode está saindo aí do Fluminense? Sobra espaço para a base? Como é que você vê isso? Você sabe que eu fui defensor da contratação dele, mas ele realmente não conseguiu render, né? Infelizmente. Eu acho que a única posição que ele não chegou a ter oportunidades mais frequentes foi como centroavante. Eu vi algum... Acho que foi o Duque que defendeu isso numa live recente com você, Johan. E ele deveria ter uma oportunidade como reserva do cano. Mas agora, com a contratação do Belê, não faz mais sentido, né? E, de fato, não rendeu. Eu acho que é um jogador que a gente não vai sentir falta. E, provavelmente, está com a cabeça ruim, né, Johan? Esse escândalo todo está... Não, isso fez mal a ele. Isso fez mal. O acabe o profissional de qualquer um, né? Acaba. Perdeu muito dinheiro. Cartola está perguntando, Johan, tudo que é perito em eventos, exige custos de um evento superior a 30% da arrecadação do Maracanã? Deu 65% de custo de arrecadação? Gente, olha só. Em relação ao valor Maracanã, quem tem que responder isso é quem cuida do Maracanã. Eu não tenho a planilha Maracanã. Eu não tenho isso aí. O Rodrigo é um gestor de empresa. O Poteito tem empresa. As pessoas que têm empresa, que gerem uma empresa, sabem quanto custa as planilhas de custos. Eu não tenho acesso à planilha de custos do Maracanã. Eu não posso chegar e falar quanto é, porque, assim, eu trabalho com eventos. Se eu falar de um evento, eu vou saber quanto custou o caminhão, quanto custou o contador, quanto custou a mão de obra, quanto custou o pau, quanto custa o custo da depreciação do material que é embutido em cima disso. Tudo isso vai para uma planilha de custos. O Maracanã também tem a planilha dele. Agora, se essa planilha não é aberta, eu não posso dar uma opinião em cima disso. Pingou, parou, gente. Pingou, parou. Tem aqui um superchat. Duplamente. Duplamente. Do Mário Filho e do nosso amigo Van. Meu amigo Van. Ele desconheceu aí, né? Já, já vi aqui em Orlando duas vezes já. Me deu prazer na visita dele. Estou esperando a terceira, Van der Lê. Ele comeu uma batata aí? Comeu, rapaz. Pergunta pra ele. O negócio aqui é poderoso. O negócio é poderoso. Olha aí, ó. Ele tá falando o seguinte. Fica Vitor Pereira. Fica Vitor Pereira. Isso a torcida do Fluminense entoou, entoou no Fla-Flu lá. Não tem reforço melhor do que esse, não, irmão. E a torcida do Fluminense gritou o nome dele, apoiou o joelho. Bem, agora o Mário Filho também tá botando aqui um superchat dizendo o seguinte, gente. Olha só. Lê aí, por favor. Vou lá. Boa noite. Aprendi aos meus 62 anos vividos que convicção baseada em estudos de determinação dá certo sim. Mas é preciso que o grupo entenda e isso está acontecendo no nosso time. E Diniz tem apoio. É isso, ô Poteito. É isso, ô Gabi. O Fluminense tá tendo, tá tendo, o celular virou aqui, peraí, deixa eu ajeitar. O Fluminense tá tendo um apoio e uma conexão com a sua torcida. E essa simbiose que o Mário Filho tá dizendo aí, tá começando a dar liga no negócio? É isso, né? É, na realidade, ô Jorão, o que ele tá falando aqui é nisso que a gente comentou da teimosia do Diniz, né? Porque o Diniz tem uma convicção, tem um estilo de jogar e que ele passa isso pros jogadores. A partir do momento que os jogadores aceitam isso como uma realidade, uma coisa certa, essa união dá certo. Isso inclusive foi uma coisa, não sei se vocês viram o Cano dando uma entrevista, e ele falou exatamente isso, que o nosso amigo comentou a respeito das ideias do Diniz, que todos os jogadores do Fluminense, eles aceitam, apoiam e acham que tá certo. Então isso é fundamental. A partir do momento que o técnico não tem o apoio dos jogadores, essa relação não dá certo. E isso acontece direto com o Diniz, eu acho que é um dos motivos do grande sucesso do Fluminense, é exatamente esse, os jogadores compraram o barulho do Diniz. Todos eles, sem exceção, o elenco inteiro comprou a ideia de jogar do Diniz, e agora a gente tá vendo que o Diniz tava correto. A gente às vezes critica, a gente muito aqui criticou o Cano, mas o Cano a gente sabe que tem potencial, diferente de um Caio Paulista que a gente sabia que não tinha potencial. O Cano tem potencial, e o Diniz devia estar vendo alguma coisa durante os treinamentos que justificava essa escalação, essa insistência no Cano, e o Cano finalmente, eu acho que começou a estrear no Fluminense nesse jogo com o Bota Redonda. Carlos, só pra gente não perder o assunto do Cano, eu acho que pra um jogador com a característica dele, jogador de velocidade, gosta de jogar com espaço, ele, por exemplo, o Galo jogava muito, o Galo jogava muitas vezes esticando bola pra ele na frente, comentei isso. O time do Galo era um time mais, do ano passado, era um time mais vertical do que o nosso, era um time que esticava mais a bola, muitas vezes se fechava atrás, abria o espaço no campo adversário, esticava uma bola pra ele, pra se adaptar a um esquema como o nosso, que todos os jogadores jogam muito próximos, o time sempre em bloco, com três a quatro jogadores perto da próxima da bola, tocando curto, fazendo triangulação, é uma adaptação, é um estilo de futebol muito diferente, porque a gente vê não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, assim como o Alexandre gosta bastante de assistir futebol, futebol europeu e tal, o Diniz tem, de fato, um estilo próprio, então, assim, eu acho que tá passando por uma adaptação, agora, é um jogador que quando veio eu gostei, eu acho um jogador habilidoso, um jogador que tem improviso, tem um contra um, e a atuação contra a Volta Redonda, na minha opinião, foi excepcional, assim, o primeiro tempo dele foi espetacular. Talvez tenha sido o melhor jogo dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, pingou, parou, deixa eu liberar aqui o Superchat do Vanderlei, comida de melhor qualidade, Joran, você tem que aparecer por aqui, eu vou aí, porra, eu vou aí, eu tenho o dinheiro da passagem, calma, Joran, vai ver se você ganha a hora. A hospedagem tá garantida, Joran, a hospedagem tá garantida. Pra todos vocês, pra todos vocês. Aí veio o Robert Brum, tem uma parada dessa aqui, peraí, porra, dá uma olhada, olha o que que ele bota aqui, dá uma olhada aqui, o Robert Brum. Ele botou um negócio aqui que, peraí, aí ele foi, eu só tô assistindo a live por causa da gravia, é um corilho para os meus olhos, só dações tricoloras, isso é um tremendo da sacanagem, porra, Gabi, então, você agora, é você que vai ter que falar. Tá muito amoral, você tá com muita moral, gente, infelizmente, não vai ler o coisa de todo mundo. Mas, Gabi, você acha que o time, essa filosofia do Diniz, esse modo que o Diniz tá jogando, o time ter 10 por volta redonda e volta de uma maneira que, porra, assim, eu, pelo menos, achei que o jogo fosse difícil, tá, contra o volta redonda. Eu achei, eu falei 3x0, 2 do cano, mas com dificuldade, ganhar, assim, mais um gol, faz dois, e no final, mete o terceiro para a gente comemorar, e tal, e tal. Nunca eu imaginava, foi que nem o que o Ninja colocou, porra, eu pensei que era o Real Madrid da cidade do Aço. De repente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis, sete, porra, não, não, e podia ser 10, e podia ser 10. Eu queria, Gabi, que você falasse o que que você tá vendo desse time aí, assim, com humildade, com humildade, sempre com humildade, que Nelson Rodrigues diz o seguinte, a humildade termina aqui. Mas ele termina aqui, quando ele ganha o título, ele só fala isso quando ele ganha o título, é ou não é, Carlos? Só quando ganha o título. Só quando ganha o título. Gabi, o que que você acha que tá havendo nessa, nessa, momento aí, do time aí, com a torcida? Então, acho que o Diniz, dentro do Fluminense, ele encontrou a confiança que ele precisava, né, até por ele ter tido uma passagem anterior que nem foi tão legal assim, dentro do clube, e a galera ainda duvidava muito dele. Eu, por exemplo, também quando vi que ele voltaria pro Fluminense, eu fiquei meio assim, sabe, meio cabreira com a situação dele voltar e ele repetir aquele cenário. E eu acho que o Mário deu uma segunda chance pra ele, confiou nele, e é o que o Carlos falou, acho que a partir do momento que dentro do clube ali, ele tá empregado com os jogadores e tá transparecendo pra torcida um cenário amigável, um cenário estável, de confiança, isso faz com que a gente também confie no trabalho do Diniz, né, óbvio que depois de a gente ter perdido, a gente perdeu esse ano duas vezes, né, pro Madureira, se eu não me engano foi 1x0 com o gol de Lele e depois 2x1 naquele... Ponta redonda, ponta redonda. Ponta redonda, perdão. Enfim, a gente perdeu depois de 2x1, então eu acho que tava todo mundo apreensivo, eu fui muito apreensiva pra esse jogo, inclusive eu gravei vários vídeos no meu Instagram falando, gente, nem se precisa da gente, da torcida e tudo mais, e eu acho que era isso, eu tava apreensiva quando eu vi que ele escalou o Keno lá, eu fiquei, meu Deus, ele vai insistir nisso, por quê? Se a gente viu que todas as vezes que ele no segundo tempo mexia no time, ele tirava o Keno, o cenário... E dá moral pro cara, ele moraliza o jogador, né? Só que era que, do tudo ou nada, a gente precisava ganhar nem que fosse de 1x0, né, e aí até que ponto a gente torcedor entende que o jogador precisa de moral ali, né, porque a gente quer vitória, eu pelo menos sou assim, eu quero vitória, que seja de 1x0, sofrido, chorando, igual foi no Fláfilo 2x1 de virada, eu já não tava nem mais acreditando naquela virada, e foi, né, mas assim, acima de forma... Eu acreditei, eu acreditei, eu e o Rodrigo Araújo acreditamos até o fim, pingou, parou, mais uma vez, pingou, parou, e eu tenho que botar aqui, porque vocês, vocês são aqui, vocês que mandam, o Mário Filho botou o seguinte, olha só, ele botou o seguinte aqui, gente, o irmão, vê se entrou aqui, acho que agora vai entrar, vamos lá, entrou, o irmão, valeu, leia pra mim, eu leio, valeu, o irmão fez bem minha leitura, mas, aí lascou-se, JRD, me ajudem aí, mas, Jorran, Jorran, também está certo, quanto a nossa torcida, que é fundamental, quanto a nossa torcida, que é fundamental, sobre finanças, planilha do Maracas, está no portal, portal de que? Júlio Dutra, M.J., 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 porra, você conseguiu decifrar esse código aí, porra, você é um monstro, mas, olha, Mário Filho, você me desculpa, mas não está não, cara, eu não sei quanto vende refrigerante, você não sabe exatamente quanto vende camarote, você não sabe quanto vende, quanto custam as placas de propaganda, você não sabe nada, você não tem detalhamento, das contas, você tem, é muito difícil você falar, as contas não são transparentes, o portal da transparência, é o portal da falta de transparência, isso é uma coisa... Na época do meu sogro, Jorran, ele ia lá na bilheteria, pegava o bordero do jogo, para conferir centavo por centavo, na bilheteria. A gente está falando de duas coisas, bordero e existe custo Maracanã, são duas coisas distintas. Não, mas era diferente naquela época, do Maracanã, estou falando isso de 30 anos atrás, 40 anos atrás. É, na verdade, aí a gente tem... Vamos lá, vai ter uma aeroproupa despedida do Bigode, dizendo... O Alexandre não é bem capaz de ir. Não, o Alexandre vai no Marrone. No Marrone ele vai. No Marrone ele vai. No Marrone eu vou. O Marrone... 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 Alexandre... Eu tenho fé, cara, do ritmo que a coisa está indo, o Marrone é o próximo. Já deve estar fazendo a malinha dele. Não é por mim, cara. O Marrone... O meu pensamento, eu sei lá, eu sinceramente... Enquanto esse cara tiver aí, meu irmão, nada mentira que vão arrumar um jeitinho e renovar esse peão, cara. Não vou não. Faz fora. Alessandro, Alessandro, confia na minha palavra, tem poder. Minha palavra tem poder, Alessandro. Eu falei que o Ganso ia ser o melhor jogador, foi. Eu falei que o Diniz ia ser um potencial técnico para a seleção brasileira. Neguinho caiu de pau em cima de mim. Olha o que está acontecendo agora. Eu falei que o Fluminense ia passar por cima do Volta Redonda. Você lembra disso na live do pré-jogo? Que eu falei... Fala que a gente vai ser campeão. Não, eu falei... Ô, Rodrigo, você não pegou. Mas eu já fiz minha reserva para a Arábia Saudita. Porque para a final da Libertadores a passagem está comprada. Isso aí é líquido e certo, cara. E eu já fiz uma outra previsão, que é o Guru Potato, que o Fluminense vai ser o próximo time brasileiro a ganhar um campeonato mundial, cara, de clubes. Pode escrever tudo que eu estou falando aí. Meu Deus do céu. Porra, aí eu volto até para fazer amizade com o Mário. Todos nós, né, João? Pelo amor de Deus. Aí é todos nós, porra. Não, eu gravei aqui um gol. Eu gravei um gol. Esse gol foi gravado no meu celular. Dá uma olhada aí. Vê como é que ficou. Vê como é que vocês acharam aí. Eu olhei assim e falei... Pode ser gol. Pode ser gol. Dá uma olhada aí. Olha aí. Vê como é que você achou. Me olha aí. Olha lá. Vê como é que você achou. Vai lá. Vê como é que você achou. Aplausos Eu filmo a torcida do Volta Redonda Só pra sacanear Porque eles estavam gritando pra gente Porra, é ser e cima Vai merda dessa E que o Volta Redonda Na fila do pão Pra chamar a gente sério Não sei, sacanagem, Rodrigo Isso é uma piada de um Augusto E você vê que já tem gente na arquibancada Eu quero o Flamengo Eu quero o Flamengo Você escuta na torcida Tu escutou ali? Então, eu queria falar o seguinte Que tarde maravilhosa Que tarde linda Você ficou na espacada do sol, né? Maravilhoso Eu tava de boleto Eu sou raiz Eu fico Eu vou pra campo do bambu E sento no chão de cimento Dando gargalhada, Gabi Eu como um churrasquinho Na chapa Pô, eu sei de casa Até 11 horas da manhã Você acha o que? Passei em Cascadona Passei em tudo que é campo Eu sou igual a pinto no lixo, rapaz Quando o filme nem se vai Eu já tô desde cedo arrumado Esperando o jogo 10 horas da manhã Eu já tava todo pronto Parecia que eu tava vindo lá O jogo tá redonda Imagina os libertadores O libertador é 9 horas da manhã Eu tô todo arrumado, filho Jogo de noite 9 horas da noite Parece que eu vou estar vindo de Brasília De ônibus, meu irmão Eu já tô arrumado 9 da manhã O jogo é Maracanã Você sabe Você sabe quanto tempo Era da minha casa O Maracanã Tava dando 28 minutos Porra, eu já tava arrumado Porra, meu irmão Eu trouxe o que? Quando eu cheguei no Maracanã Tinha um churrasquinho A cada 15 metros E eu conhecia todas as pessoas Que estavam fazendo churrasquinho Porra, todos, todos Todos churrascos Todo mundo, Jogo Claro Eu comi, porra Mas não tenha dúvida Eu ia comendo um aqui Eu tô ali, eu tô aqui Eu tô ali, eu tô aqui Cerveja, eu tô aqui Cerveja ali, cerveja lá Meu irmão Sabe o que que é isso? É tempo de serviço, ô Alexandre É tempo de serviço O churrasquinho do boi Churrasquinho do pessoal Da Flur Bar Da O tempo flu O churrasquinho do pessoal Lá da Da resenha Porra, o fluvetera Olha, é um tempo de churrasquinho Tempo de churrasco Que lá viram Os caras lembram A churrasqueira Lembram os coolers Levam tudo, porra É uma festa O cara sai de casa Se vocês querem saber O Maracanã, às vezes O jogo É só uma É só um jogo Se você chega cedo No Maracanã Cedinho Você vai ver Toda a torcida ali Se compraternizando, gente Toda a torcida É churrasco Chega cedo no Maracanã Pra você ver Em jogo cheio Porra, o cara chega cedo Você vê os ambulantes chegando Você vê toda aquela movimentação É churrasquinho É cervejinha O que é bom demais, cara Você conversa com as pessoas Para a cara Olhando Batendo papo Abraçando Bebendo Cheio O Poteito É algo Aí tem nenhum Que chega lá Pô O jogo é quatro O cara chega Três e meia Uma multidão desgraçada Tu não falou com ninguém Não viu seus amigos Maracanã E você chega cedo Cedo Entendeu? É minha 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 concepção de Maracanã Sabe? Entendeu? A gente tem que ficar ligado Porque se não me engano O final de Libertadores É sorteio E Estou falando de compra De ingresso, tá? Então, assim Obviamente Está muito cedo, né? Porque nem começou A Libertadores ainda Mas no momento Que começar a abrir venda A torcida inteira Tem que ficar ligada Em relação a isso Porque É uma final no Maracanã A possibilidade De chegar existe, né? Esse ano Mais do que nunca E aí qualquer coisa Lá na frente Sei lá Vende Faz alguma coisa Com o ingresso Agora é importante Tentar se antecipar Tem Realmente tem Porque se não me engano O final da Libertadores Não é mais venda Organizada pelos clubes É venda organizada Pela Comebol E eles fazem Um sorteio dos ingressos Eu tenho quase certeza Puta que pariu Igual a seleção Fazia aquele Na Copa do Mundo Pelo amor de Deus Se o que estiver errado Peço que alguém me corrija Ali no chat Mas eu tenho quase certeza Que é isso Pelo amor de Deus Não me bota em sorteio não Porra Pelo amor de Deus Ou seja Quem é sócio Não vale de nada Porra O que é isso Eu pago 230 reais Todo mês Não aumentou O tempo também Não aumentou O final de Libertadores Eu tenho quase certeza Que é nesse É nesse formato Porque é final única Então por exemplo Um jogo fora Um jogo em Buenos Aires Por exemplo Eu acho que eles abrem Fazem sorteio Eles vão Eles vão abrindo Uma inscrição Pelo site da Comebol Tenho quase certeza Tá pessoal A gente pode depois Confirmar isso O pessoal vai se inscrevendo Depois eles sorteiam Para todos esses inscritos E aí quem for sorteado Tem a possibilidade De comprar o ingresso Para a final Bem Só respondendo aqui Só pingou Parou Pingou Parou Ronaldo Carlos ele fazia Na Band Ele apresentava A planilha do Bordeiro Dos gastos Mas o Bordeiro Dos gastos É gastos Que a Ferris Fornecia para ele E a Ferris Fornece até hoje Se você quiser A Ferris está lá Tem uma planilha De gastos Mas quando a gente Fala de planilha De gastos Ô Mário Filho É uma planilha Mais profunda Quanto é que você gasta De refletor Quanto é que você gasta De segurança Quanto é que você gasta De grade Quanto é que você gasta De reforma de gramado Quanto é que você gasta De detalhes Que você não tem Planilhado Detalhe do detalhe Você não tem planilhado Quanto é que você gasta Com a menina Quantos funcionários Você bota Se quantos funcionários Porra Quem vai de camarote Rodrigo vai de camarote Comigo Porra A gente passa pelo pelotão De pessoas Que porra Quem faz análise disso Sabe Que talvez você possa Reduzir gente Você possa Eu não sei Eu seriamente Eu não sei Se precisa de tanta gente Ou não Então assim Existem coisas Eu não estou gerindo Maracanã Veja Eu não estou questionando Mas o Maracanã É claro Maracanã É uma coisa cara Se você Se uma coisa Compartimenta com a outra Se você liga Por exemplo Maracanã O Maracanã Eu soube Há tempos atrás Rodrigo Que o Maracanã Você ligava uma coisa Ele não era Compartimentado As coisas Entendeu Por exemplo Quando você ligasse Maracanã Ele funcionava Como um todo Você por exemplo Num jogo pequeno Você não podia ligar Uma coisa somente Para a sua Você ligava Ele inteiro É como se fosse Você tem uma casa Uma casa grande Você não ligava O ar-condicionado Era central Não era um ar-condicionado Por cômodo O Maracanã Acho que tem esse problema O caderno do Maracanã É Tem esse problema Eu soube disso Uma época Não sei Se ainda continua Precisava Como eu não Não sou Não estou Dentro do estádio Não estou Dentro desse negócio Não sei Se eu soubesse Eu falaria Amigos Eu vou precisar E queria agradecer Pela parceria Carlos é Carlos é parceiro Alexandre eu sou fã Alexandre porra Alexandre nas lives Ele dá Uns curos aí Excelentes E sempre bem demais Gabi é a primeira vez Que eu estou junto Prazerzão Marcelo Jorã Meu irmão Parabéns para toda a equipe Do canal O canal que acabou De ultrapassar 40 mil Muito legal O canal está com 41.605 Seguidores Falta pouco Para os 50 Eu acho Eu acho Eu tenho certeza Que vai crescer Muito mais ainda Então está todo mundo Parabéns Parabéns Saudações Tricolores Para todos Parabéns Para a nossa torcida Que fez uma festa Linda no sábado Merece Merece ser feliz Eu acho Que este ano A gente tem tudo Para ser feliz Continuar sendo feliz E vamos embora Vamos juntos Valeu Obrigado Um abração Olha só Você me deve Uma live Aquela live Que você está tentando Conseguir Hoje Eu falei Eu falei Com uma pessoa Em comum Que você conhece Eu vou falar Com o amigo dele Para falar com ele Tá bom O amigo pessoal dele Tá bom Agora que Obrigado galera Abraço Valeu Prazer irmão Não tem medo deles não Tá Tem medo deles não Mas assim Agora vamos ali Mineirinho Vamos mineirinho Enquanto chegar na hora A gente comemorar Vamos juntos Valeu Vamos embora gente Vamos embora Continuar a live A gente demora A gente Agora Eu queria Que o Alexandre falasse Um pouco mais Ele está muito quieto O Caronte O que você quer que eu fale Fala aí Eu vou te dar Eu vou te dar o assunto Alessandro Vou te dar o assunto Pelo amor de Deus Não Não é coisa ruim não Você sabe como é Que o Sniper Ele regula O tiro dele Assim A distância É Pela velocidade do vento Não Ele dá um tiro Primeiro Ele dá o primeiro tiro Aí vê o desvio Para dar o segundo E no terceiro Vai na mosca O que que isso Tem relação Com o jogo de sábado Vou te dar uma dica Vou te dar uma dica Eu estava vendo o jogo Aí eu vi o Ganso O Ganso O Ganso tentou dar o primeiro passe vertical Ele errou E era uma chance nítida de gol Ele tentou dar o segundo Ele errou de novo Eu falei Ele está regulando o pé E não deu outra Que passe foi aquele do Ganso Para o Alexander fazer aquele gol Que passe foi aquele Antes do meio de campo É passe de Sniper Aquilo Carlos Você lembra Domingo Nós conversávamos No pré-jogo Também a respeito disso Sobre a torcida Ter um pouco mais de paciência Com alguns jogadores Você lembra Que nós falamos sobre isso Foi Das convicções do Diniz Que a torcida tem que entender Que o Diniz tem que saber Os caras estão treinando lá Ele nem sabe quem é quem lá E como esses caras jogam A torcida do Fluminense Tem que aprender A ter um pouco mais de paciência Com alguns jogadores Os caras não desaprendem de jogar não É igual o Keno Eu adorei a contratação do Keno Porque o cara joga bola A gente sabe que ele joga bola Ele pode estar se adaptando Ao esquema do Diniz Exatamente pelo Diniz jogar Agrupado Não jogar como o atletico jogava Jogava primilado Bem abuso Entendeu Então vamos dar tempo ao tempo A mesma coisa é o Ganso O Ganso Como nós falamos do Miga É um tipo de cara Igual as pessoas falaram Né, ô Carlos Colocar Como é que eles estavam falando Colocar o Giovani Não lembro o que eles estavam Querendo colocar no lugar do Ganso Piranho E a gente Isso E a gente até comentou o seguinte Gente O Ganso é o cara de uma bola Vamos, né Pensar uma coisa dessa O Ganso é o cara de uma bola Que ele vai pegar uma bola E vai achar que ele achou Igual ele fez domingo Então Foi até bom Colocar nesse assunto Porque essas competências Tem que ter esse sentimento Porque paciência Lógico Mas tem jogadores Que a gente sabe Que ele pode entregar E ele não vai E vai jogar sempre bem Não vai jogar sempre bem Vai chegar uma hora Que o próprio Arias No jogo do Volta Redonda Lá em Volta Redonda Ela destruou E o Arias é um jogador Que está sempre ali Na base Do vídeo dele E ele destruou também Porque o time Todo destruiu Então a gente tem que ter Essa condição E ter essa paciência Para o jogador do Fluminense Vamos ter calma Vamos acreditar O que esse cara sabe jogar Como eu falei A gente tem tudo Para conquistar vários tipos De funcionamento Eu não vejo o Flamengo Como um rival não Estou falando certo De coração Estou falando Vocês respeitam Como o João falou Mas cara Não vejo o Flamengo Que um time pagado do Fluminense não Pegando esse futebolzinho Que eles estão jogando aí Mano Esquece E eles sabem disso Porque como eu já falei Eu tenho amigos Flaminguista Que eles sabem disso Eles sabem disso Que eles não tem time Agora eles vão ter Clássico E é clássico Como o próprio João fala Não O time eles tem O time eles tem O time que eu falo Hoje compactado Jogando O time é assim Jogando Hoje eles não estão Naquela fase Que eles Estavam naquela soberba toda Entendeu O dia de se achar O rei da cocada preta Os indígenas não são mais assim E eles vivem nessa fase ainda De 2019 Está aí Está aí O Mário Filho Está entendendo o meu comentário Obrigado mais uma vez Pelo superchat Ele está dizendo assim Obrigado mesmo Pela ideia Realmente Aí tem uma sombra Moro em Campo Grande Quando vou Ao jogo Fico para almoçar Ali no entorno E já fico lá Exatamente Você estaciona cedo Você não briga por vaga Você tem um lugar Para comer Sempre tem Tem ali uma padaria de esquina Tem alguns restaurantes Ali Tijuca ali O que não falta É restaurante Tem um shopping Tijuca Que você pode ir andando O Coisa estava reclamando Marcelo do Pitaco O Coisa do Pitaco Estava reclamando Oh meu Deus Como é que é o nome dele Do Pitaco O Tricolor Estava reclamando Que pavou Vinte Quarenta e cinco reais Eu acho Quarenta e três reais Do estacionamento Do Tijuca Shop Porque ficou cinco horas Chegou cedo também Então assim Porra Eu paguei sessenta e nove Na Poderte Ali no Poderte Não Menezes Curte Era o antigo Poderte Menezes Curte Fiquei três horas Então assim Você pode botar o estacionamento Não no shopping Tijuca Você pode botar o estacionamento Em alguns lugares Que tem vaga ali No meio da Tijuca E isso Jogo de torcida única Jogo de Flamengo Aí você já tem que botar Mais próximos Chega mais cedo Ou seja Vagas Vocês tem que olhar Vocês tem que prestar atenção Vá lá Deixa só meu superchat aqui Pera aí Entendi Tem outro superchat aqui Desculpa Qualquer coisa aí Mas tudo pelo Flumengo Que isso Bruno do Pitaco É o Bruno 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 Estava reclamando Exatamente Fala O O O Gabi Desculpa Falar tanto Era o Alexandre Que estava falando Eu tenho uma posição Quero saber se a Gabi Voltando a falar do Diniz Você reparou Gabi O que aconteceu Na Parada técnica Do primeiro tempo Particularmente Do Diniz E do Alexander Você chegou a ver O que aconteceu Naquele momento ali Vai gesticulando A situação do Cano Que era para ele Bater o pênalti Não, não No primeiro tempo No primeiro tempo Quando deu a parada técnica O Fluminense estava 2 a 0 Aí o Diniz Chamou o Alexander E Na imagem Via-se que ele estava Meio brabo Eu vi Eu não vi lá na hora Mas eu vi O Alexander Na entrevista Numa coletiva Ali Rapidinho Falando Que o repórter Até perguntou Ah, você levou um esporro Do Diniz E ele ainda falou assim Um esporro não Eu levei vários Mas ele entendeu E levou na esportiva Mas você viu Mas você viu o motivo Do esporro dele Do Diniz Do Alexander Não, eu achei que eu ia ver Foi o seguinte Falar Foi tantos gols Eu levei a minha Afiada para o jogo E aí sabe como Que é criança Teve uma hora Que eu fui abaixar Para dar atenção a ela E quando eu voltei Eu só vi a galera Pulando Comemorando Eu falei Gente, o que aconteceu? Foi falta Quando eu olhei para o telão Estava assim Gol Eu falei Meu Deus Outro já E comecei a gritar Com a minha hora Sem entender Não, com certeza Alguém perdeu Algum gol Entendeu? Então assim Você pode ter certeza Por exemplo O Ninja Tricolor Que é amigo Ele escreve Ele botou Por exemplo Ele fez um Uma Uma cronicazinha Do que foi o jogo Eu vou tentar ver Se eu acho É rápido É um minutinho Só E aí eu vou botar Para vocês Para ver se vocês Concordam com ele Vou botar aqui Ninja Ninja Sincero Vamos lá Ele botou o seguinte Vamos lá Olha aqui Estuba de gols Vamos lá Deixa eu parar aqui Para botar aqui Para vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Compartilhar Miocardio Miocardio Negócio do miocardio Vamos lá Vou liberar Que de miocardio É Está picotando Está picotando O contra-ataque Está ruim Eu vou botar Está ruim Está ruim Está ruim Está picotando Eu vou ter que baixar E botar Para quem não viu Veja esse vídeo Aqui Que Ele 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 faz A A A O Vídeo Eu vou tentar ver Se eu tiro Tudo que eu tenho Da tela Para ver Se Se agora vai Vamos lá Vamos ver se melhora Agora Ah Não Hoje com meu Kit miocardio Eu Porque todo mundo Estava Está travando Está travando Está travando Deixa Deixa Mas depois vocês veem Que o vídeo é super engraçado O vídeo é super engraçado O vídeo é assim Algo assim Engraçadíssimo Ele fala o seguinte Eu ia beber Gol Eu ia Abijar Gol Eu ia fazer Gocó Gol Eu ia Não sei o que Gol Eu ia piscava o olho Gol Não sei o que Gol Pô Levei um kit miocardio Um paninho Com álcool Pô Tem uma hora que eu dei um bico No álcool No paninho Cara É o ninja É aquele que Viu o jogo comigo Ninja é Uma figura Histórica Meu amigo Meu querido Queria mandar um abraço Para ele Aliás eu queria mandar um abraço Para um monte de gente Um monte de carinho Eu recebi um carinho lá Gente Assim É É Surreal Né cara Assim É O pessoal está falando Que o Fluminense Parecia a seleção da Alemanha Só que É o que eu falei Só que Só que O Volta Redonda também Né Cara Vou falar uma coisa Volta Redonda não era o Brasil Né A diferença O nível técnico Do Volta Redonda Para o Brasil O feito da Alemanha Não é A mesma coisa Que ganhar a Volta Redonda Não é a mesma coisa Que a Alemanha Não é o Brasil O Brasil É um preta campeão mundial A porrada No Volta Redonda Não é uma porrada Alemanha no Brasil Então assim Tudo bem Parecia A nível de jogo Parecia Mas É o que ele quis dizer Porque no jogo da Alemanha Né Joran A gente Eu comecei a ver o jogo E foi mais ou menos Essa Essa sensação invertida Né Eu estava vendo o jogo Aí eu Aí eu estava até Eu estava lá no espoteiro Aí estava 1 a 0 A Alemanha Aí eu saí Aí quando eu voltei Aí eu vi um gol Aí eu perguntei para um camarada meu Vem cá Eles estão reprisando o gol Ele falou Não Esse já é outro E em seguida outro E outro e outro Então a gente teve A oportunidade Que ninguém teve De sentir essa sensação inversa E quanto ao Diniz O Gab O lance foi o seguinte Ele chegou Aí você vê o dedo Pelo Diniz para fazer isso Então a importância Do Diniz Do Diniz que às vezes Isso passa despercebido Pela torcida Então era isso Se eu não me engano Entendeu o modo Não foi ele Foi ou foi ele Você estava comigo No Alain Cobre a mim Ele estava cru Eu falei que tinha que jogar Tu não via canal falando isso Tu não via Pô irmão O que acontece é o seguinte O Alexandre Eu falei Vai chegar Vai jogar Vai ser titular Vai tomar Vai tomar posição É simples assim Ou você entende Do bagulho Ou você não entende Ponto e acabou É simples Não adianta Tem gente que vai falar Vai virar Papagaio Vai pegar a live Aqui Não merece Agora Pode me cobrar Do Alexandre E vai melhorar Ainda vou falar Uma coisa pra vocês Ainda vai melhorar Porque está fora de posição Porque ele joga Ele é um coringa Eu estava falando Com os caras lá Eu assisto Jogo do lado de torcedor O nego gosta Porque eu vou Narrando o jogo Com os caras Olha isso Vai acontecer isso Olha aí Eu falo Eu sou exatamente Aqui na resina No jogo Com os caras Com a torcida Com o cara Estou no lado Do jogo do ramo Estou no lado do torcedor Maluco Que nem você Nós estamos juntos Aí O cara Que bom Cara É só mais um torcedor Aprendam isso É a mesma coisa É só mais um E aí ele fica Não O Gabi É necessário Que o Fluminense Cresça E que a gente Diminua A gente Se o Fluminense Não tiver Armaidade Individual Não tiver Armaidade Nem de Blogueiro Nem de Diretor Nem de Jogador Nem de Ninguém Nós vamos longe Não é isso Carlos Com a certeza Agora Eu quero também Voltar a falar De um jogador Que é o Arias O Arias Para mim Ele é o motor Desse time Esse cara Quando ele está Quer dizer Na maioria dos jogos Ele está inspirado O cara É um fenômeno E ontem eu reparei Uma coisa Que eu achei muito interessante No Arias Que ele muda A velocidade De passada Que eu acho Que o defensor Ele deve entrar Em parafuso Porque ele sai De disparar De repente Ele dá uma travada Você acha Que ele vai parar E ele dispara De novo E você vê Que o torcedor Fica tonto Com o Arias É uma coisa Absolutamente Indescritível Você reparou isso Gabi Na característica Do Arias De dar essa acelerada Dar uma travadinha E acelera de novo Reparei E eu acho Que mais do que O jogo Contra o Volta Redonda No Maracanã O jogo Contra o Flamengo Na Taça Guanabara Eu via muito o Arias E aí teve vários lances Que ele aberta Um escanteio Um lateral E aí não tinha bola E ele saia Desesperado Para pegar a bola Com o Gandulo Porque Não sei se vocês repararam Mas a conversa Claro Uma cera desgraçada Uma cera desgraçada Uma roubadeira Sem limite O Fulacu Foi um roubo Desgraçado Eu saí do Maracanã Sem voz De xingar Aquele careca Safado Sem vergonha Nós fomos roubados No Flamengo E não é Estrelo de perdedor Não é Estrelo de perdedor O careca roubou A gente Gabi Até ele Sair Tipo Muito agitado Com aquilo Querendo Dar continuidade A jogada O lance Então Quando eu vi Eu falei Cara Ele joga muito E era um jogador Que estava esquecido Até mesmo Quando ele estava No Fluminense Foi o Diniz Que puxou ele Colocou ele ali E hoje Na coletiva O Diniz falou Que o Ares Ele é um jogador Que ele pode jogar Na direita Ele pode jogar Na esquerda Ele pode jogar No meio Então assim São várias possibilidades E aí até Quando a gente Estava mal No jogo Que a gente perdeu Para o Volta Redonda Ele também Não foi tão bem Então acho Que ele é Uma das caras Do Fluminense Quando o time Está Quando ele está bem O time está muito bem E aí quando ele não Está tão bem O time cai Um pouquinho De produção Essa é a minha visão Em relação ao Ares Eu gosto muito dele O Ares é tão interessante Que você vende Todas as exposições Daqui a pouco Você vai ver Na arquibancada Eu estava falando Alex Alex Você lembra Daquele desenho animado Multi-homem Você lembra disso Vocês chegaram a ver Ele é o multi-homem Cara Porque é impressionante A velocidade Porque ele se desloca Ele parece Rapaz Ele parece Aquelas vigas de concreto Que você vai tentar Derrubar e não consegue Isso também Porra E aquelas vigas de concreto Já está abalada Porque ele está em movimento Então quer dizer Porra Tu não bate E o bato E nele fica Mano O bato E nele fica É impressionante Pô Um belo jogador Olha Eu Ele não cava Pênalti Ele já tomou Acho que foi até No volta redondo Que ele tomou Uma cotovelada Assim E ele Sabe Demorou até Para cair Eu falei Gente Só caiu Porque machucou Mesmo É verdade Gabi Se fosse o Gabigol Ia dar um xelique Ia dar uma rolada Ia dar uma Uma serepecada Ia fazer alguma Ia jogar aquelas Bolas Para o alto Ia fazer uma silicone O que que acontece Para mim Para mim Existem Bons jogadores Assim que me impressionam Muito O Ganso Ele é o artista Assim O cara que fica Com o pincel É Fazendo É um artista Mas os que me impressionam Mesmo Chamam-se Arias E Cano Meu irmão O Arias Para mim É o motor Desse time E é o melhor Jogador do time Para mim Eu arrisco a dizer Jorraída Que é do Brasil Cara atualmente Eu não vejo ninguém No nível do Arias Meu Arias O Arias Para mim É o melhor jogador Agora O Cano O Cano É a coisa Mais impressionante De fazer gol Então assim Se você tira o Arias O Cano Pede rendimento Você pede rendimento E se você Tira o Cano O rendimento Que o Arias Tem Não se completa O Cano Porque o Cano Faz Nenhum Jogador Vai fazer Como o Cano Faz Nenhum 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 Então assim Parece O novo Casal 20 A dupla perfeita É porque Um complementa O outro Um procura Você pode reparar Que um procura O outro O tempo inteiro O tempo inteiro E eles se entendem No olhar Num olhar Num pensamento Num movimento De corpo Então assim Cara Eu vou falar Uma coisa Desejos dos impossíveis Homens fluidos E tal Então assim Eu acho É até você É até injusto Você falar Que o Cano É melhor Do que o Arias E o que o Arias É melhor Do que o Cano Porque os dois Estão tão bem Cara Assim E bom pro Flu Bem bom pro Flu Essa discussão Né O Alexandre E o Arias Puto sábado Doido pra fazer o dele Ninguém dava bola Pra ele fazer um golzinho Vocês viram Vocês perceberam isso A televisão A televisão Dava pra perceber Se ele ficava Lá do outro lado Sozinho Tô aqui Tô aqui Ninguém dava bola Pro cara Eu acho que ele fica assim Eu acho que ele fica assim Toda hora ele faz assim Já viu como é que ele pega a bola Aí não dava bola pra ele Aí não dava bola pra ele Abaixava a cabeça Fazia assim Puta merda Hoje Eu não faço nenhum Entendeu Agora eu acho Que eu acho Johan Que isso que você falou A respeito do Cano E do Arias Tem muito a ver Eu acho que é com conjunto Que é o que você fala Quando o seu conjunto É forte As individualizadas Aparecem Né Então Lá atrás Eu não sei se vocês lembram Que a gente comentou Da temporada passada Do Cano Da quantidade de gols Que ele fez A Gabi aqui Eu sei que ela é fã De cadeirinha Esse ano é 50 Aí eu falei Esse ano O Cano Vai bater O número de gols Eu não acreditava nisso Ninguém acreditava Eu falei Ele vai bater Porque eu vejo O elenco Mas seu Carlos É um troço Tão extraordinário Mas é isso que eu estou falando É É extraordinário Mas por que Que é extraordinário Porque o Fluminense Tem o elenco Tem um conjunto Mas o raio caiu Está caindo No mesmo lugar do agente Mas vai cair mais ainda Johan Porque hoje O conjunto do Fluminense As peças do Fluminense Tem É muito melhor É muito melhor Que no ano passado Está mais equilibrado Está mais equilibrado Exatamente Está mais equilibrado É isso aí Está mais equilibrado Está mais equilibrado E o Cano Ele tem uma coisa Que acho que nenhum centroavante No Brasil Hoje tem Que é o que? Mano Ele não tem vergonha De chutar Não Ele não quer Ele chuta de qualquer lugar Ele não quer Não Se ele chutar Na bandeira de cor E não Segundo jogo Ele está chutando de novo E se for Ele vai estar de novo De novo Não tem Nenhuma Ele cabe e anda Ele cabe e anda Porque não quer E ele chuta mesmo Da onde ele estiver Ele chuta É verdade E ele tem uma coisa Que eu acho Que é uma característica De jogador argentino Ele é muito raçudo 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 E ele no final do jogo Humilde Humilde Gabi Humilde Gabi Gabi A humildade desse cara A humildade desse cara A diferença desse cara Para jogador brasileiro Que eu vejo assim É que o jogador brasileiro Quando chega num status De gol desse Quer fazer dança Quer fazer isso Quer dar cambalhota Quer tirar camisa Quer isso Ele não Ele é simples Como as pombas E prudente como a serpente Ele não é mole Meu irmão Ele não é mole Ele é só Papapá E vai pegar a bola Embarra da rede Para mostrar Embarra do braço Para fazer barra A gente foi muito abençoado Com essa transição entre Fred e ele Acho que a gente não perdeu em nada Foi muito bom ver esse momento Eu me senti desligiada De ter visto o Fred jogar Eu lembro que quando o Fred chegou no Fluminense Eu era nova Final de 2008 Início de 2009 Você ainda é nova É Mas eu não ligava muito assim Eu já fui zoada em live com você O meu ídolo era Fernando Henrique Que eu cortava o jornal do meu pai E botava as fotos dele Todas no Brasil Ficou em Fernando Henrique Ficou em Fernando Henrique Goleiro Goleiro Pelo amor de Deus E aí meu pai falou pra mim Olha o Fred Ele vai dar foto com o Fred E eu Quem é Fred pai? Eu quero Fernando Henrique Ficou em Fernando Henrique Falou Pau do Dabi Dá foto do Sobis Dá foto do Deppis Sobis é bonitão Sobis é bonitão Foi depois Foi depois Pelo amor Pelo amor de Deus Uma coisa também legal Que você falou Da transição do Fred Do Fred pro Cano O que eu acho muito legal Me emociona muito É o respeito É a admiração Que um tem pelo outro Então você vê o Cano Na conquista Da Taça Guanabara Pegando a bandeira do Fred O Fred reverenciando o Cano Então é só uma coisa muito legal Agora o Alessandro Eu tenho Uma relação de amizade Entre eles É e respeito A admiração mútua Então quando o Fred foi sair Que o Cano fez aquela referência Pra ele no jogo Não sei qual foi o jogo Comemorou o gol Fazendo o coração Isso Então é Isso é muito bonito Isso prova Outra coisa O João do Cano Impressionante também Como ele comprou A ideia do Diniz Ele Se você olhar o jogo Do Volta Redonda Sei lá Os trinta e tantos minutos Do segundo tempo O Fluminense perdendo a bola E fazendo a reposição Ele vem disparado Pra ajudar na marcação Porra É um cara solidário Pra caramba É brincadeira É muito solidário Ele é muito Ele é o cara Olha Eu nunca vi um centroavante Tão solidário Com ele Nenhum deles era assim Centravante geralmente Fica atrás Fica ali Dá um migué Corre até um pouco Para Pra economizar Pra atacar Ele não Ele vai até o final Ele volta Ele corre Ele faz falta Ele toma amarelo Fazendo falta É isso Olha aqui Ou eu estou enganado Ele é diferenciado E pensar Né rapaz Que ia ter que Bular Bular Puta que Desculpa o palavrão Mas pelo amor Aí você olha Um cara que vem A gente já sabia Do potencial do cara Essa que é a realidade Do jogador Quando ele estava no Vasco Sabia que era um goleador E eu comentava muito Né Que se o Vasco Tivesse um time Como o Carlos Acabou de falar Um pouco mais qualificado O Cano seria Artilheiro no Vasco Desde a época Que ele entrou lá Direto Sabe Igual ele hoje É no Fluminense O Fluminense tem Esse time qualificado Por Cano E lembrar que o Goulart Nós íamos ter que aturar O Ricardo Goulart Eita meu pai de céu Bem Deixa eu falar uma coisa Para vocês Hoje eu estava Lá em casa E E a gente chegou A uma questão Vocês viram alguém Fazer tanto gol Quanto o Cano Da vida de vocês Você já viu Não Não Assim De bate e pronto Não me lembro Dessa maneira não Não existe irmão A média de gol do Cano Nesse momento Pelo menos Do que eu vi E do que Eu acho que não tem ninguém Ninguém No Brasil né Sabe qual é a média dele Fluminense que eu estou falando Qual é a média dele Sabe qual é a média dele É um gol A cada 60 minutos De jogo Ele marcou 14 gols Em 7 jogos Era para ser 15 Era para ser 15 Porque roubaram Aquele primeiro gol Era para ser 15 E ele marcou 14 gols Nos últimos 7 jogos Do Fluminense Então é uma média De um gol A cada 60 minutos E do Caio Paulista É 0,0 A máquina de calcular Fica até complicada De calcular Não vai Ela não consegue É É É A dízima periódica Uma coisa assim Esse cara tem uma estrela Muito grande Não A pergunta está errada É quantos Quantos É quantos Eu corrijo Três gols na final Em cada jogo Não Se foi em cada jogo Eu infarto Não Parece que Se ele fizer três jogos Ele vai ser o maior artilheiro Do campeonato carioca Para mim ele faz três gols Para mim ele faz três gols Se ele fizer três gols Também eu vi essa estatística Ele vai ser o terceiro Maior artilheiro O primeiro maior artilheiro Primeiro artilheiro Do campeonato carioca De todos os tempos Ele pode fazer dois No primeiro jogo Para tranquilizar a gente Inclusive Pode ser os três Logo né Gabi Ele começou a bater pênalti Deve estar treinando Bastante também Para o Diniz dar essa moral A ele Deve estar treinando Pois é cara Isso eu até queria comentar Para mim ele está treinando Para mim ele está treinando Para o Diniz fazer isso Para mim ele está treinando Treinando E como o João falou Para dar confiança Ao mesmo tempo Ser artilheiro também É porque Fala Gabi Não pode falar Desculpa Eu te interrompi Vai Continua É porque É isso que eu acho Então quer dizer Se tiver E para mim vai ter pênalti Nessa final aí Principalmente da zaga do Flamengo Gostam muito Pode ter certeza É só o juiz dar Tem isso também Não olha só Isso que é minha preocupação Cara Eu vou falar uma coisa Para vocês Esse juiz Esse juiz Primeiro aquele Wagner Porra Meu irmão Aquilo Quando foi pênalti do Fluminense Que eu falei Foi pênalti Cheguei para os caras Eu estava com óculos Eu tenho esses óculos aqui Que eu vou para o Maracanã Quando eu boto esses óculos aqui É HD Vira HD Porra Meu irmão Ah A HB é com o Vum Não Eu vejo Saindo a lâmina Da chuteira Da O papelinho Do Porra Meu irmão Então assim Eu vejo Tudo E aí Eu vou ler E boné Né Gabi Boné Gabi Boné Tem um kit Maracanã Gabi Tem kit Maracanã Gabi Tem kit Maracanã Gabi Tem kit Maracanã Boné Você tem que Eu levo Uma bolsa A bolsa ali atrás Uma bolsa Com kit Maracanã A bolsa É carregador Com celular Um carregador Que dá para 6 vezes O celular Eu estou imaginando Johan na revista Lá na hora de Não Lá não entra Não entra Não entra na revista Não entra Eu levo um kit Só entra O fundamental O que é o fundamental O fundamental é Carregador Para você não ficar sem bateria Porque o carregador Ele não deixa você na mão Porque você fica com o carregador 100% Até o final do jogo Eu saio ali Ainda com o carregador Com Mais 6 cargas Só para você ter uma ideia Você vai ficar Sem internet Saiba disso Então você Pode ligar o celular A vontade No meio do jogo Você só vai gravar As imagens Para passar depois Então assim Se tem celular Você não tem internet A não ser que você tenha Uma fibra ótica Conectada No Maracanã Você não tem Você é torcedor normal Então grave seus lanços E passe depois E passe depois Porque são 60 mil pessoas Com o celular na mão Todo mundo querendo Trebotar Seus stories Suas Seus lances Não vai entrar Vai ficar tudo ali Rodando, rodando, rodando Não vai entrar Então Kit Varacanã Boné Boné Por causa do sol Óculos para ver de longe Óculos para ver de longe Uma parada De um sorte Geralmente Tem vários voos Para você ter Todas as suas Seus compartimentos Meu compartimento de óculos Eu vou de óculos escuros Tem um compartimento Que eu tiro óculos de grau E boto óculos escuros Meus pods Meus pods Queridos pods O que mais? É Ah Meu fone de ouvido Porque quando eu preciso Preciso ter meu fone de ouvido Então eu tenho fone Um lado Tu é do outro Oro do outro Você quer do outro Acabou, filha Você tem que ter Seu kit Ou boné Boné Geralmente eu ganho Boné Para Das torcidas Para divulgar Então Kit Varacanã Tem que ter Maquiagem É para Mulambada Para ela Se ela quiser Ficar mais bonita Do que é Pode ser Aliás Eu queria mandar um beijo Para a Nath Guimarães Que eu encontrei lá Nath Guimarães Mandar um abraço Para Cris Burro Que estava aqui Isso Grande Cris Um beijo Beijo Cris Ô Johan Tem um amigo nosso aqui O Roberto Bruno Me fez uma pergunta Que essa aqui Eu vou deixar Para o Alexandre Alexandre Responder Que eu acho Que vai ser O mesmo jogador Que eu acho Nessa não Antes Aí Aí Mice Poteiro De qual jogador Do Fluminense A batata está assando E aí Alexandre Alexandre Qual é que a batata Está assando A batata Você entende Hã? De que Mas de que Ele está falando Quem está jogando Ou quem está no elenco Não, não Qual jogador Do elenco Do Fluminense Que a batata Está assando Ah meu filho Aí é o Olha só É isso aí Essa é a minha opinião Também Robert É o Marrone Espero que seja o próximo A fazer a mania dele Olha só Olha só O nosso amigo aqui O Luciano Está falando Que eu amo Caio Paulista Não Eu não amo Caio Paulista Eu amo Igor Julião Eu amo Eu amo O 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 Danilo Marcelos O O O Perninha Que bota a tatuagem Para fora Perninha Tem um monte aí, cara Que mais, que mais Tem um monte Tem um monte Não ninguém jogava O Rony quem gosta É o nosso amigo Caronte Caronte Vai ficar Vai não Vai não Vai não Agora voltando só no Diniz Que eu não consegui complementar O raciocínio a respeito do Cano batendo pênalti Eu acho também, Alexandre, Gabi e Johan Que ele também está pensando muito Nessas competições de mata-mata Que elas podem chegar na decisão por pênalti Então ele está querendo Dar essa confiança, essa moral para o Cano Para ele ser um dos batedores oficiais de pênalti Em caso de decisão de pênalti Então dá uma olhada nesse pênalti aí Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí É isso que E você Obrigado. Gente, o dia estava lindo. Vê o pôr do sol. Vê o pôr do sol. Se pondo atrás do Maracanã. Vale um outro poema, Alexandre. Vale um outro poema. E com o outro cano de pênalti. Eu não sei se esse foi o sexto ou se foi o sétimo. Eu não sei. Sexto. Desculpa, eu perdi a foto. O que ele domina e vira foi o último. E está o sétimo. É o sétimo. Mas ele está falando do pênalti, né? O pênalti acho que foi o quinto. Foi o sexto. Não, o sexto. O quinto. O quinto foi esse aqui. Não me lembro. Mas foi tanto gol, cara, que eu nem lembro mais. Não sei nem a ordem. O quinto foi esse aqui, gente. Pelo amor de Deus. O quinto foi esse aqui. O quinto foi esse aqui. Olha lá, viu? Quinto. Esse foi o quinto. Eu filmei os dois. O quinto é o seu mole, né? É pena, é pena. Agora esse não. Esse eu peguei em movimento. Não é isso? Tu viu o cara falando bingo antes também? Tinha o cara, ó, bingo. O cara já tava aqui, o negócio tava tão frenético, filho. Por quê? Teve bola lá atrás. Teve bola no Cerrone. O goleiro agarrando. A bola não parava, gente. Podia ter sido 10 fácil. Pois é. Então, assim, gente. Gente, uma hora, 56 minutos, 42 segundos, 43, 44. Gente... Eu queria falar... Eu queria só mais uma coisinha, o João, que a gente não comentou. Tu tá com fome de live, hein? Hoje eu tô, hoje eu tô. Pô, eu tava lá no frio. Eu tô descongenando ainda, gente. O meu horário é diferente do meu, Carmen. Pelo amor de Deus, agora... É uma hora só. Não, não é rapidinho. Não, é uma hora agora. Uma hora só. Duas coisas, duas coisas. Alexandre, eu vou na tua do otimismo. Ontem eu tava vendo uma live do meu amigo do Thiago, da hora do Flu, e o pessoal tava com medo, como o João falou, da arbitragem, né, do Fla-Flu. Aí eu falei o seguinte, se o Fluminense jogar 80% do que ele jogou contra o Volta Redonda, a única maneira do Fluminense prejudicar, ou do juiz, prejudicar o Fluminense é não deixar ele entrar em campo. Fora disso, não tem como o Fluminense perder o jogo. E a segunda coisa que eu queria, só pra encerrar, é a respeito do Luciano. Luciano Naninho, que tá aí na... O pessoal tá comentando, tá o zum zum zum, ele deu uma cavadinha no final do jogo. Eu queria a opinião de vocês, o que você acha, o Gabi, do Luciano Naninho? Se é uma aposta, vale a pena, um cara mais experiente ali pra ficar no meio de campo do Fluminense, eu queria saber de vocês, o que vocês acham do Naninho? Eu acho que meio de campo a gente tá bem servido, né? Eu, particularmente, prefiro o zagueiro agora. O zagueiro é imediatamente. Zagueiro é imediatamente. Eu acho que o Naninho, o Carlos, ele tem até como contribuir ali, mas pra uma competição que seja de média, pô, sei lá, cara, o Fluminense hoje pode até ter um jogador ali de criação, sei lá. Mas a gente tem tanto jogador hoje ali na posição, e eu tô com a Gabi, cara, eu acho que a gente tem que ter um zagueiro, rápido, veloz, pesado, pesado que eu digo no nome, um jogador que realmente venha pra ser titular, pra ser titular. Dizem que tem um zagueiro... A gente tem que saber se o Manuel vai voltar bem, né, depois dessa lesão. Exatamente. Eu vi hoje uma notícia de um zagueiro que tá jogando no... Qual é, Alexandro? É o Lucas Veríssimo. Isso! Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Bom jogador, tá? Bom jogador. O Lucas Veríssimo. A respeito do Daninho, foi aquilo que nós comentamos sábado, Carlos. Se ele ganhar 5 reais no Volta Redonda, VH 10 no Fluminense, pode trazer. Não, eu digo nesse sentido, né? É uma aposta, é barato. Isso aí. É barato, é uma aposta. Isso aí, né, como a gente diz, né, não vai fazer falta pro Fluminense 10 reais por mês. Eu espero que vocês entendam a colocação que eu tô falando, entendeu? Eu concordo contigo. Ele não deve ganhar muito no Volta Redonda, né? Então, quer dizer, depende do jogador, cara. Depende do jogador. Agora, eu traria sim. Com o elenco, eu traria. Porque elenco, como diz o homem do tempo, nós temos que ter elenco. Quem sabe ele vinga aí também... É, o homem do tempo fala isso, né? Então, quem sabe ele vinga aí e nos ajude aí, porque vamos ter muita competição, João. Muita competição. É, e as opções que nós temos são muito jovens, né? Tanto o Pirani quanto o Giovani. São muito jovens, muito garotos. Não, e nós não temos hoje um jogador, um meio-armador, como o Ganso. Lógico que não tem que fazer, mas pelo amor de Deus. Mas o Naninho, vendo o Naninho jogar, ele é um meio-armador. Entendeu? É até diferente do Giovani. Entendeu? Então, eu acharia, dependendo do salário, eu traria sim. Traria. Agora, o zagueiro... O salário dele é baixo, cara. A folha salarial deles é 200 mil, 300 mil reais. 200 mil reais. Quando assim... A folha é do time inteira. Você paga 30, 40 mil pra ele, ele vem que vem. Isso, é isso aí. Por isso que eu tô falando. Se for fluminense, não vai fazer falta. Então, eu acho que seria um bom... Valeria a pena trazer exatamente... Você vai dispensar, por exemplo, a metade do salário de um bigode, que custa 400 e... E varado, 450 mil. Você tá falando aí de 225 mil. Então, você pega 25 mil aí e paga lá o Naninho. Porra, já ajuda lá, de repente, o Naninho num jogo... Porra, faz a diferença. E fora que pra ele, independente dele ficar ou não no Fluminense, olha as portas que abririam pra ele depois de sair do Fluminense, né, mano? E estaria vestindo a camisa do Fluminense. Então, isso aí abriria muitas portas pra ele em outros clubes, até clubes de portas superiores que disputam hoje uma Série B até uma Série A pra ele. Se pensar bem... Pois é. Pois é. Eu tô contigo. Eu acho que o Naninho é um bom jogador. Jogou com o Duque, você sabia? Não, não sabia. É? Jogou com o Duque, Série. É da minha amizade e do Duque. Por falar em Duque, eu queria mostrar uma foto aqui pra vocês, né? Uma foto que tá aqui, né? Vou aqui só salvar as fotos. A gente se encontrou lá, né? Todo mundo, os blogueiros todos se encontraram. E tem uma foto aqui muito bacana, né, cara? Que o Duque mandou pra mim. Batemos várias fotos, né? Mais uma vez, eu repito, Cotinat, Gão, o Thiago da Hora do Flu, o Taco, o Duque, ou seja, todo mundo. A galera toda lá. Então, aqui, tá carregando aqui, né? Sempre demora muito a carregar, porque é muita coisa. Mas foi uma tarde, assim, inesquecível pra todo mundo que foi a esse Maracanã. Você foi, Gabi? Qual? Você foi a esse jogo? Não prestei atenção, desculpa. Você foi a esse jogo? De volta a redonda. De volta a redonda, fui. Ah, foi. É bom, bom. Então, assim, você chega, você vai direto pro estádio, como é que você faz? Eu fico ali, vai ter seu ritual. Eu vou cedo, geralmente, quando é clássico, que, como aconteceu de final de semana, eu vou de carro, eu vou cedo, a Paraliperta do Colégio Militar. E eu fico ali com a Nath, com a Luma, com o Lico. Ué, a Lutava lá, ué. Mas você... É, eu acho que eu apareci depois de você lá, porque eu até vi o seu vídeo com o Igor, depois, e aí ele também fez um vídeo falando comigo, e eu falei, e o Jô andava lá e eu nem vi ele. Não, mas a gente... O jogo eu levei as crianças, Então, eu fiquei muito limitada a dar atenção a elas, a proporcionar aquele momento de maracanã, porque eu acho que, assim, quando você constrói desde pequena, igual o meu pai fez comigo, e elas não tinham referência de alguém para torcer, porque a mãe é tricolor, mas nunca tinha ido ao Maracanã, e o pai era flamenguista. Então, eu que trouxe muito isso para elas, sabe? E hoje elas falam do Fluminense, se analtecem, eu dei camisa para as duas. Então, eu fiquei muito restrita a proporcionar aquele momento para elas, porque eu acho que uma tem nove, a outra tem sete. Daqui a uns anos, elas vão lembrar, sabe? Porque elas viram um placar de sete a zero no Maracanã, que o Maracanã estava cheio e quis pintar rosto, não sei o quê. Então, eu acho que é muito legal quando você ativa isso desde pequenininho, para a criança não mudar de time, sabe? É muito importante. Então, eu falei, ah, jogo quatro horas, dá para levar elas, eu vou com elas, vou fazer todo um esquema para elas se sentirem bem ali dentro, elas gostarem e querer voltar mais vezes. E aí, acabou que, tipo, eu gosto de ficar lá em cima com a Nath, né? Com o pessoal, ou então ali no... Ah, Luma. Você sabe uma panelinha danada, hein? Porra, Nath, Luma, e você, meu amor, isso não é uma panela com fidelão. Aliás, o que tem de... Eu entro todo em todas elas, eu saio entrando, né? Eu vou entrando por dentro de cada panela mesmo, mano. Eu vou falar coisa. Falar em Duque, rapaz, eu vou mostrar para vocês aqui, né? uma parada aqui. Da gente lá no evento lá, né? No Maracanã. Dá uma olhada aqui. Eu preparei, só não vou botar com a música para o YouTube não me punir, né? Mas dá uma olhada nessa parada aqui, ó. Está aqui, ó. Eu e o Duque, ó. Vocês vão ver aqui, ó. E eu vou tentar abrir no Instagram. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou abrir no Instagram. Eu vou entrar aqui agora, ó. Dá uma olhada. Aí ele entra no Instagram. Vamos lá. Deixa eu interromper essa coisa e entrar no Instagram. Aqui no Instagram que está a nossa foto com a galera, que aí aparece várias... as pessoas todas. eu fiz o tipo um... um Rios que... que pega todo mundo, entendeu? Aí eu fiz um videozinho, mas eu vou botar sem som para não ter... é... problema com o YouTube. Né? Vamos lá. É... Compartilhar a tela. Está aqui, ó. No Rios. Quem quiser ver, é só chegar lá no... no Instagram que vocês vão ver. Compartilhar. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que foto. Olha que parada legal. Vai aparecer já, já. Só vou tirar o som para não... para não... para não dar problema. Está demorando a entrar, mas vai entrar, vai entrar. Deus é... Deus é Pai. Deus é Pai. Vamos lá. Pessoal que tirou aqui... Tal... Tal... Vamos ver se agora entra. Não entrou ainda, não, né? Agora, agora entrou. Agora vai entrar. Vai lá. Agora vai entrar. Vai lá. Olha aí, ó. Está vendo, ó? Aí, ó. Galera toda... Maracanã. Está vendo? Tiago. Tiago. O pessoal todo. Aí... É que está travado aí. Aqui da minha coisa está passando mais... Os vídeos dos gols, a torcida. Tem a música por trás. Tem o Linja Tricolor. Tem os vídeos... Vieirinha aparece também no vídeo. O Vieira que faz a live lá no Camisa. Ou seja, é uma parada. Está lá no Instagram. Quem quiser ir lá, só dá uma olhada, né? Interromper o compartilhamento. Mas esse aí foi... Foi um evento, gente. Porque de celebração, sabe? Foi um evento assim que... Você viu, né, Gabi? As meninas são... Olha, a Luma, a Nath, Ficão. Parece uma tribo. Parece uma tribo. E quando eu me vejo... Na idade de ser pai de vocês... Estando com vocês... Nem tão mal assim, né? Nem tão velho assim. A cabeça está boa, Joran. Exatamente. Tem gente que fala assim... Joran, tu está velho. Gente. Eu estou ok, então. Mas eu me sinto tão... Tão pra frentex. Que eu fico rindo tanto. Eu acho que eu sou mais maluco que os garotos, entendeu? Ô, Alexandre. Eu estou tão... Tão pra frentex. Tão feliz de ser tricolor. Tão feliz de estar com essa... Moçada nova. Eu já vivi tanta coisa pelo Fluminense. E quero viver tantas outras. Porra, eu não vi o Fluminense ser campeão sul-americano. Eu não vi o Fluminense de ser campeão da Libertadores. E nós vamos ver isso juntos, gente. Com certeza. Nós vamos ver isso juntos. Nós vamos ver isso juntos. Quem sabe a gente não vai viajar junto lá pra... Pra fazer uma caravana junto pra fora, entendeu? Parábia Saudita. Não, parábia Saudita pro Mundial aí, meu irmão. Nós vamos embora. A gente vai num avião junto, todo mundo zumbando no plantão, filho. Vai a rema. Enfim. Marqueiro, nós vamos, nós vamos. Então, é isso, né, cara. O que você tá te elogiando a tua blusa, né, cara. Rapaz, tudo que tem esse escudo aqui, meu amigo, é lindo. Carlos, fecha aí pra gente. Pois é. O meu boa noite hoje, ele vai em forma de agradecimento, de admiração, de um pingo de inveja, dessas mais de 46 mil, desses mais de 46 mil tricolores que presenciaram, né, esse jogo, vamos dizer, perfeito do Fluminense, essa festa maravilhosa, né, esse retorno a uma torcida tomando conta do Maracanã, mostrando a grandeza do Fluminense. Então, é o meu muito obrigado a vocês de coração por terem propiciado esse espetáculo maravilhoso e que isso sirva de exemplo pra que nos próximos jogos isso se repita de uma maneira maior, né, tomando conta do Maracanã, acreditando no time pra fazer o Fluminense voltar a ser o gigante que ele, por enquanto, tá começando a acordar, mas é que ele vai voltar a ser. Então, muito obrigado de coração a vocês que me propiciaram essa alegria, assim, incomensurável. Valeu. Obrigado e boa noite. Alexandro. Cara, mais uma vez obrigado aí pela presença, né, às vezes fica difícil também aparecer aqui, esse vídeo já tá sem se ver, mas eu faço o possível pra aparecer. Feliz aí pela vitória do Fluminense, feliz por participar pela primeira vez aí com a Gabi, é um prazer enorme, tá? Vamos pra cima deles agora daqui a 15 dias, mano. Sem temer ninguém, nada é inigente. É nosso, ninguém tira. É só jogar da maneira que jogou. Como eu falei, eu não vejo adversário hoje no Rio de Janeiro. O Fluminense só perde pro Fluminense hoje no Rio de Janeiro. E até amanhã, que é amanhã, né, João? Amanhã a gente tem a nossa live aí. Amanhã tem aí. Eu, João, tem o Luciano e tem o Homem do Tempo, né, que é o Loureiro. Fazer a nossa live aí. É. E até amanhã, pra gente falar um pouco mais do que ele. Abraço a todos aí. É isso, galera. Eu queria agora passar pra... Pra... Eu vou até botar ela em tela cheia. E ela fala só... Não. Fala aí, Gabi. Só pra me ficar com vergonha, né, de roubo. É, claro. Não, eu queria agradecer a vocês também. É um prazer estar aqui. Eu sempre aprendo muito com vocês. Já tava com saudade, como eu falei, que a gente vai realmente pra cima do Flamengo, sem medo, com todo esse espetáculo que a gente tem visto o Fluminense jogar e fazer. e que a gente possa estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, falando sobre as vitórias, sobre os jogadores e as conquistas individuais de cada um, que é muito melhor do que a gente tá aqui criticando, macetando, que o time ruim, né? Então, que a gente seja feliz mais vezes. Acho que a atmosfera dentro do Fluminense tá muito boa e eu espero que fique assim por muito tempo. bem, melhorou pra você, né? Então, assim, galera, queria agradecer, né? Assim, fundo e coração. Pelaquela tarde inesquecível que a gente tem que se proporcionar pra gente. É isso que a gente quer. É só isso que a gente quer. A gente não exige mais nada do que isso. Fluminense jogando, querendo, o Diniz exigindo mais, nós valorizando o time adversário, morrando eles, metendo gol. É isso que é respeitar adversário. Não ficar de pirula, não ficar de toquinho, não ficar de dando balãozinho, não ficar dando canetinha, não ficar dando risinho. É jogar sério até o final. Até o final. Entendeu? Humildade, agora calar a boca, não falar mais nada, treinar que nem um louco e esperar os caras virem. Agora é esperar os caras virem. E torcedor, e torcedor, tem nada de violência. Flamengo e Vasco teve agora, não teve uma violência, sabe por quê? Porque a polícia, que a violência quando comeu, eles deixaram a violência comer justamente pra punir as torcidas. A parada foi essa. Pra quem não sabe da manha, agora puniram as torcidas, agora você vai no Aracanã, Flamengo e Vasco que teve no meio de semana, não teve violência. pra mim o Vasco teve outro, o que eu saiba é não ter violência. Violência descancarada. Então vamos pro Fla-Flu. Aprendam a ir pro Fla-Flu, aprendam a saber ir pro Fla-Flu e vamos pro Fla-Flu. A gente quer você no Fla-Flu. Não vai ser agora, a gente vai ter esse tempo pra treinar, porque a partir de agora nós vamos ter uma série de competições uma atrás da outra. Amanhã, o sub-20 do Fluminense joga lá na Ilha do Governador. Queria dizer que o Gancinho já meteu o gol. Tu acredita nisso? Gancinho meteu dois gols. Dois gols é uma resistência. É, dois gols, o Gancinho tá jogando. Marcelo tá aí com duas semanas pra treinar. Eu acho que ele vai pro jogo. eu acho que ele vai pro jogo. Então, assim, sei não, hein? Sei não. Eu acho que o Gil do Vigor vai bombar aí nas redes sociais. Vai aparecer, vai ficar feliz. Então, assim, gente, mais uma vez. Uma última informação importantíssima que nós esquecemos de comentar. O Fluminense, sozinho, colocou mais de 46 mil pessoas no Maracanã. Flamengo e Vasco, 49 mil. Quem é o gigante do Rio de Janeiro? Pois é. Então, assim, parece que o... É isso aí, né? Parece que o Vasco ocultou muito a torcida do Flamengo de comprar ingressos também, tá? Se eu tenho essa informação. O Vasco não deixou a torcida do Flamengo de comprar ingressos. Se eu sei, foi um inferno pra torcida do Vasco de comprar ingressos. Então, assim, a gente tem que agora continuar, né? Peço que vocês se inscrevam no canal. Obrigado, Gabi. Obrigado, Alexandre. Carlos, a live é tua, sem terra, e eu entro com quais vinhetas aqui de encerramento. Lembrando, deixa seu like. Se inscreva no canal. O canal é de vocês, é feito pra vocês. Gostou? e a gente que não foi de agrado de vocês, comentem pra gente melhorar. Comente aquilo que vocês gostaram, que não gostaram. Deixa aqui que eu respondo todo mundo. Se o Carlos não responde, eu respondo. Um abraço. Um abraço, gente. Então, eu vou terminar como eu termino. Sou tricolor de coração. De coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Campeão. Facina pela sua disciplina. O Fluminense. O Fluminense me domina. E eu tenho amor ao tricolor. Ao tricolor. Amém. Amém. Gente, um abraço. Vou botar a vinheta do Gol Cagado aqui, né? Que é a vinheta de vocês. Eu nem... Eu faço parte dessa vinheta, não, né? Tá aí, ó. Se o jogo tá difícil, feio e embaçado, chegou a hora de chamar pelo Gol Cagado. É, é. Se o jogo tá difícil, feio e embaçado, chegou a hora de chamar pelo Gol Cagado. É, é. que é um... ... ... what? ... ... Super, what? ...